O webinar, reunião ampliada, tratamento precoce para a Covid-19, mitos, verdades e os limites do papel do Ministério Público. Hoje, por iniciativa do grupo de enfrentamento à Covid-19 instalado pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público e coordenado pelo Dr. Arthur Pinto Filho e através de parceria com a Escola Superior do Ministério Público, a quem eu aproveito para cumprimentar todos os promotores e promotoras integrantes dos grupos de trabalho e integrantes da Escola Superior do Ministério Público, em nome do assessor Dr. Zenon Lotufo Tércios. Trataremos de compreender, no dia de hoje, os enormes e complexos desafios que envolvem a atuação dos mais de 2 mil promotores de justiça do Estado durante esse período de pandemia, especialmente nas ações relacionadas ao tratamento para a Covid-19. O objetivo do encontro é discutir os desafios que envolvem a gravidade dessa cruel doença e os limites para o seu tratamento que impactam todo o sistema de justiça, a sociedade, em especial os promotores de justiça com atribuição na área da saúde pública. Discutir de forma transparente, democrática, corajosa e sem paixões. Nunca é demais repetir que o Ministério Público e todos os seus integrantes têm trabalhado incansavelmente, buscando de forma responsável, na ciência e na medicina, os mais valiosos subsídios para trilhar o melhor caminho para que a nossa instituição possa continuar a contribuir com toda a sociedade, como tem feito, ainda mais quando se trata de vida e saúde das pessoas. Temos buscado, dos diversos eventos que já realizamos sobre o Covid-19, em parceria com o grupo de trabalho, entendimentos institucionais unificados, formalizados através de enunciados que informarão tais ações. Faço um agradecimento especial, novamente, ao doutor Arthur, pela coordenação desse evento, pela coragem, pela dedicação e pela visão de necessária discussão e enfrentamento disso dentro da nossa classe. Cada um pensa de uma forma, mas o importante é que, como disse, sem paixões, as pessoas compreendam a melhor forma de se buscar essas soluções. Agradeço, em nome do Ministério Público, doutor Mário Luiz Sarrubo, a presença dos médicos, Francisco Cardoso, Gonçalo Vincina Neto, Ludmila Abrão Ajar. É uma honra contar, mais uma vez, com a presença de vocês. Especialmente, deixar um abraço e cumprimentar o doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, procurador de Justiça, integrante do Conselho Superior, pela sua presença hoje nesse evento. Muito obrigado a todos e uma ótima reunião. Passo a palavra ao assessor doutor Zenon Lotufo para o prosseguimento do evento. Muito obrigado, doutor Paulo. Bom dia a todos e a todas. É uma honra e um privilégio estar na mesa de abertura desse evento tão especial, polêmico, mas muito importante para a sociedade, portanto, também ao Ministério Público. Hoje, contaremos com os expositores, que são os médicos, doutor Francisco Eduardo Cardoso Alves, que é médico infectologista e assistente do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em Gestão de Serviços de Saúde, pela FGV. Pós-graduação na modalidade Residência Médica, no Programa de Residência Médica em Infectologia, do Instituto Emílio Ribas. Tem título de infectologista pela Comissão Nacional de Residência Médica e pós-graduação Lato Senso em Perícia Médica pela Escola Paulista da Magistratura. Também contaremos com o doutor Gonzalo Bencina Neto, que é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Administração e Concentração de Saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Faculdade Getúlio Vargas. Por fim, a doutora Ludmila Abraão Rajar, coordenadora da UTI Cardiocovid do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela também é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e livre docente na área de Cardiologia Crítica pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências Anestesiologia. Também como debatedor, o doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, que é procurador de Justiça, membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Constitucional da PUC, aqui de São Paulo também. Ele é doutor e livre docente pela PUC. O evento será conduzido com maestria, certamente, também pelo colega promotor de Justiça, doutor Arthur Pinto Filho, que é o nosso coordenador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid aqui no Instituto de São Paulo. Ele é especializado em saúde pública. Eu passo, portanto, já, desde logo, a palavra ao doutor Arthur para que conduza, na sequência, o evento. Bom evento a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Muito obrigado, Zenon. É uma honra e um prazer participar de um evento da maior importância como esse. Eu queria agradecer, inicialmente, o procurador-geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, porque teve coragem de, no meio de uma pandemia, criar um grupo de enfrentamento à Covid-19, um grupo formado por membros do Conselho Superior, como o doutor Vidal, colegas do Estado inteiro, cada qual na sua área. Então, nós temos colegas trabalhando na área da saúde, na área da inclusão social, na área do consumidor, na área criminal. São 14 grupos trabalhando para fazer enunciados. Enunciados que indicam para a sociedade o rumo que o Ministério Público acha correto para determinados temas. E por que isso é importante? Por várias razões. Em primeiro lugar, para o Ministério Público dialogando com a sociedade e dizer o que pensa. O que pensa sobre a questão da saúde na época da Covid, etc., e assim para frente. Mas, mais do que isso, e eu não deixo de falar disso, nós temos um diálogo da maior importância, que é o diálogo com a história. Eu me lembro que, até pouco tempo atrás, os mais velhos contavam da pandemia da gripe espanhola de 102 anos atrás, falando com emoção como se as coisas acontecessem ontem. E muito se fala, muito se estudou sobre a pandemia da gripe espanhola. E vai acontecer a mesma coisa quando esse momento terrível da humanidade passar. Então, nós temos que ter dois olhares. Primeiro, para conversar com a sociedade agora. E, segundo, é falar o seguinte. O que a história vai dizer do Ministério Público? Agir o bem ou agir o mal? Então, esse debate é um debate que me parece importante na medida em que a sociedade, e, portanto, grande parte dos promotores, se vê num momento de grande desespero. Por que o desespero? O desespero porque, em São Paulo, nós temos quase 20 mil mortes em pouco mais de quatro meses. Há um aumento de 24% das mortes no interior no último fim de semana. Nós temos 80 mil mortos. Podemos chegar ao final do mês com 90 mil mortos. É um número tão expressivo, tão aterrador, que basta alguns exemplos para que se veja o tamanho do horror que nós estamos vivendo. Os americanos perdendo em 20 anos de guerra no Vietnã, 60 mil soldados. A tragédia das torres gêmeas nos Estados Unidos vitimou pouco mais de 3 mil pessoas. E nós perdemos 3 mil pessoas em dois dias no Brasil. Então, esse ambiente de pavor, de horror, de preocupação, vem para o Ministério Público também. E os colegas se perguntam, bom, há tratamento precoce efetivo? Porque se houver tratamento precoce efetivo, isso é uma coisa. Nós conseguimos tratar da pandemia de uma maneira mais adequada e tranquila. Se não houver um tratamento cientificamente comprovado no momento precoce, as coisas ficam mais complicadas. Então, nós queremos ouvir os nossos queridos debatedores de hoje, cada qual com a sua posição, e isso é muito importante, a ideia do pluralismo, a ideia da democracia, do debate livre de ideias. Aqui não se trata de um flafru, contra ou a favor, isso ou aquilo. Se trata de tentar entender a ciência, tentar entender até onde vai a ciência, para que os colegas promotores e a sociedade em geral possam se colocar e possam atentar para esse problema. De maneira que eu fico com muito orgulho de participar desse evento, um evento histórico para o Ministério Público, e eu passo a palavra à doutora Ludmilla para que ela faça as suas considerações iniciais entre 15 e 20 minutos. Doutora Ludmilla, a senhora com a palavra. Muito obrigada, doutor Arthur. Obrigada, Escola Superior do Ministério Público. Eu gostaria de congratular a todos por essa iniciativa e, ao mesmo tempo, dizer que essa parceria dos senhores com os profissionais da saúde muito nos honra. Esse é um momento crítico da história do mundo. O Brasil se insere em um dos maiores desafios da saúde do nosso país neste século. E não há dúvida que essa união gera esforços salutares para todo o Brasil, no sentido de informar, de uniformizar exatamente o que a população precisa saber, a orientação, o que é correto, o que não é correto, a união dos esforços, o gasto do dinheiro público. Então, essa união, eu só vejo realmente frutos bons para a nossa sociedade e é uma honra estar com os senhores aqui nessa data de hoje. Falando um pouco sobre a nossa visão, eu peço licença para compartilhar alguns slides só para que a gente pontue em que situação o nosso país se encontra em relação à pandemia e o que nós temos até agora que nos favorece a orientar uma forma ou outra de tratamento. Tchau. 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 Bom, então, falando um pouco da abordagem terapêutica da COVID-19. Esses números são números desta manhã. Eu retirei esses números do site brasileiro trunews.com.br que ele nos dá uma atualização a cada 10 minutos e estes são os números da COVID-19 em todo o mundo nesse momento. Nós já registramos até agora mais de 14 milhões de casos no mundo com 613.926 mortes. O Brasil sendo o segundo país na detecção do número de pacientes infectados. Hoje a gente já passa a marca de 2.100.000 casos com 80.251 mortes. Lembrando que o Brasil tem uma notificação ainda desacelerada. Nós não temos aplicação de testes em massa. É bem possível que o número total de casos de pacientes infectados no Brasil seja, inclusive, maior do que 2.121.645 casos. Então, esses são os números dessa manhã. Nós aprendemos um pouco em relação a essa doença que não se trata apenas de um ataque do vírus ao corpo humano. Nós entendemos, nesses seis meses de doença no mundo, que após a infecção pelo vírus, então, aqui está o vírus entrando na célula, principalmente nos primeiros três dias, existe uma multiplicação do vírus no corpo humano. Esse período de multiplicação do vírus no corpo humano é aquele período no qual o indivíduo tem febre, mal-estar, dor no corpo, ele pode ter alteração do olfato, do paladar, mas ele ainda não tem a forma grave da doença. E aqui, realmente, o quadro clínico é de uma virose. Eu tenho, então, um momento inicial, que dura, em média, 3, 4 dias, multiplicação do vírus e sinais e sintomas de um resfriado um pouco mais forte, um pouco mais prolongado. Quando nós entramos na segunda semana da doença, boa parte das pessoas, e aí que vem um dado muito importante, 80% dos indivíduos infectados terão essa forma leve de doença, caracterizada por dor no corpo, tosse seca, um pouco de cansaço, coriza. E estes 80% vão passar por isso apenas de uma maneira prolongada, mas completamente sem gravidade, sem nenhum acometimento do pulmão especificamente. Entretanto, 20% das pessoas entram na segunda semana já de uma maneira diferente. Aqui, o que acontece? O sistema imunológico de 20% dos indivíduos acometidos, ele, no momento de estabelecer a defesa do organismo, acaba atacando o próprio organismo. E o primeiro local de ataque é o pulmão. E aí vem a pneumonia, a síndrome respiratória, que normalmente acontece depois do sétimo dia, em torno do oitavo, nono dia. E se esse processo não é debelado, a partir do momento que essa doença começa a se instalar gravemente no pulmão, ela ganha corrente sanguínea e ela passa a ser sistêmica. E aí o indivíduo cai a pressão, afeta o coração, afeta o rim, e então evolui com uma chance de morrer depois de internado numa UTI, que varia de 20% a 80%, a depender da condição estrutural. Então, ponto um importante. A primeira semana é uma semana de viremia. O vírus replica e os sinais e sintomas são de um resfriado um pouco mais forte, um mal-estar geral. A segunda semana, na maioria das vezes, oito em cada dez indivíduos, vai resolver o problema e vai ficar apenas com esses sinais e sintomas de uma virose, de um resfriado apenas um pouco mais prolongado. 20% vai precisar de uma internação hospitalar e de alguma intervenção. E aí o sistema mais acometido é o pulmão e secundariamente vem outros órgãos. Então, de uma maneira didática, os primeiros cinco dias são aquela virose, aquele mal-estar. A segunda semana, vem os problemas pulmonares, começa então a pneumonia em 20% dos indivíduos. E a terceira semana, é aquele paciente que fica mais crítico, que a inflamação sai do pulmão e cai na corrente sanguínea. E aí ele tem problema cardíaco, infecção secundária enquanto está na UTI, problema renal, e aí que vem realmente os resultados ruins em termos de sobrevida e as taxas elevadas de mortalidade. Na China, esse estudo inicial nos ajudou muito a raciocinar. Ele mostrou que em cima são os pacientes sobreviventes. Primeira semana, aquilo que a gente discutiu, febre, tosse, mal-estar, nono décimo dia, pneumonia, e aí o indivíduo vai para a UTI e veja só quantos dias ele fica na UTI. Então, esse é um problema sério de impacto grave na saúde pública. Ele fica pelo menos duas semanas internados na UTI, essa é a média. Então, isso impacta em serviço, em alocação de recursos. E o indivíduo que sobrevive, ele sai da UTI em torno, entrando já na quarta semana, 22, 23 dias de internação. O indivíduo que evolui para óbito, nesta semana, entre o dia 12 e o dia 20, ele complica o problema cardíaco, renal, infecção, e infelizmente morre. Nessa casuística chinesa, em torno de 28% dos pacientes morreram. E nós passamos a entender, por conta dos estudos chineses, que existem grupos de pacientes que morrem mais, que têm maior chance de morrer. São os indivíduos que têm uma idade acima de 51 anos, mais especificamente acima de 60 anos, e os indivíduos que têm a forma mais grave da doença. Para eu entender a forma grave, eu preciso colher laboratórios, exames de sangue. E aí, no sangue, existem marcadores que vão denotar a gravidade. É o indivíduo mais inflamado. É o indivíduo que já tem algum problema cardiovascular e que eu já detecto no sangue. Por isso, essas formas mais graves da doença, a partir da segunda semana de doença, esse indivíduo tem que ser examinado, tem que ser avaliado, e tem que ter exames coletados. Nós mostramos aqui no Brasil que um dos grandes focos de preocupação é o coração. E quantas vezes nós não ouvimos histórias de pacientes que foram entubados e rapidamente evoluíram para óbito. Boa parte dessa mortalidade deve-se a acometimento cardíaco. Eu mostrei para os senhores que esse indivíduo fica uma, duas semanas na UTI, mesmo aqueles que evoluem para óbito. É muito raro o indivíduo já entubar e evoluir rapidamente para óbito. Quando isso acontece, é possível que tenha havido algum erro na indicação da entubação ou no manejo da entubação, que esse é um problema do nosso sistema de saúde, que é capacitação, ou realmente o motivo da morte foi cardíaca. 50% dos indivíduos internados com a forma grave terão algum tipo de manifestação cardiovascular, ou inflamação do músculo cardíaco, ou trombose, ou arritmia, ou infarto agudo do miocárdio. Nós aprendemos também, isso foi um trabalho pioneiro do Hospital das Clínicas, que boa parte desses indivíduos, aqui é material de necrópsia, eles têm trombos, eles têm oclusão dos vasos no pulmão, no coração e nos rins. Então, não é apenas uma virose realmente simples, como outras viroses respiratórias, é uma doença grave, que tem comportamento sistêmico, que afeta predominantemente os pulmões e que gera tanto inflamação quanto trombose. Daí, nós já pensarmos, desde o início de março, em algumas terapias para minimizar a inflamação, para diminuir a resposta do organismo, para modular a defesa e também para resultar num afinamento da coagulação ou numa redução da trombose. Hoje, isso está sendo amplamente discutido no mundo. Nós aprendemos também que a intubação tem que ser no momento adequado, nem antes e nem depois do momento da indicação. Para isso, o nosso sistema de saúde tem que estar preparado com grupos de anestesiologistas, de intensivistas, com material suficiente para não deixar um doente morrer de falta de ar, de insuficiência respiratória. Nós fizemos recentemente um artigo nacionalmente escrito, mas publicado agora internacionalmente, para dizer o que não deveria faltar para esses pacientes, qual deveria ser o foco do nosso atendimento. E o foco do nosso atendimento é cuidar do sistema cardiovascular, é manejar a estratégia de ventilação e em casos selecionados esse paciente vai precisar de um hospital de referência que eventualmente ele vai precisar de um cateterismo cardíaco, de uma trombose numa embolia de pulmão e muitas vezes ele vai precisar de monitores, de uma capacitação estrutural também nessa forma grave. A principal injúria que o organismo sofre é a pulmonar e o pulmão aqui quando eu mostro em preto é uma área normal. aqui em branco é uma área cometida pela doença e a doença evolui progressivamente pegando praticamente 100% dos pulmões e o sistema de saúde incluindo recursos humanos estruturais tem que estar pronto e preparado para impedir essa evolução ou tentar impedir a gravidade da doença. Para isso muitos medicamentos vêm sendo estudados e esse é um dos primeiros que é a cloroquina ou hidroxicloroquina. Essa medicação é utilizada há décadas no mundo com o objetivo de diminuir a inflamação de algumas doenças inflamatórias como é o caso das artrites da artrite reumatóide do lúpus e também ela tem um componente importante como um agente anti-infeccioso no caso da malária. São medicações de uso corriqueiro nesses pacientes obviamente com orientação médica e alguns estudos laboratoriais a gente fala modelo in vitro no laboratório onde a gente simula a vida humana esses modelos demonstraram que quando a gente introduz cloroquina ou hidroxicloroquina no laboratório estas medicações elas inibem a multiplicação do vírus e ao mesmo tempo elas têm a capacidade de diminuir a inflamação que a gente busca nessa doença. Entretanto devemos lembrar que quando nós temos uma evidência no laboratório nós temos que extrair essa evidência e fazer estudos em humanos e até recentemente os estudos em humanos que nós tínhamos eles incluíam em torno de três países dez estudos clínicos e veja só as recomendações essa é uma revista médica de muito prestígio no mundo e as recomendações recentes são de que nós não devemos usar essa medicação mesmo com ou sem a azitromicina um antibiótico que foi muito utilizado no início também como uma possibilidade terapêutica mas no momento essa associação ou mesmo a cloroquina ou hidroxicloroquina isoladamente não trazem benefício e sim podem até estar associadas a prejuízo clínico nesses pacientes ao mesmo tempo que essas medicações não devem ser utilizadas em pacientes hospitalizados ou seja existe um benefício no laboratório mas não um benefício clínico humano 25 hospitais em Nova York publicaram um estudo mostrando aumento de parada cardíaca duas vezes mais em indivíduos que foram submetidos a tratamento com cloroquina com ou sem azitromicina azitromicina é um antibiótico aparentemente ele não tem efeito no vírus mas postulou-se no início que essa associação poderia ser benéfica mas quando nós vamos para a vida real nos estudos clínicos essa associação inclusive pode estar associada a um aumento de mortalidade esse é um estudo muito importante que veio agora ser publicado nesta semana ainda nessa forma chamada pré-print ou report preliminar o que acontece nessa doença quando se tem um dado muito novo ou muito importante para a população antes mesmo que uma revista científica referende e publique oficialmente há alguns repositórios hoje desse tipo de produto que nós chamamos de pré-print alguns deles e eles já vão publicar o dado então de uma maneira muito importante a Inglaterra a Universidade de Oxford fez um estudo que nós cientistas denominamos como o estudo adequado para você avaliar uma possibilidade de eficácia ou não de uma medicação o que é um estudo adequado é você ter dois grupos de indivíduos com semelhança em termos de outras características e que são sorteados aleatoriamente para receber a medicação proposta ou não e de uma maneira geral o tratamento desses dois indivíduos é o mesmo com exceção da medicação proposta de forma que quando nós tivermos o resultado comparativo nós poderemos atribuir a esse único fator de intervenção que é o uso da medicação então esse é o estudo mais recente de hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com covid-19 ainda na forma não tão grave da doença e quando eles compararam o uso da hidroxicloroquina em 1561 indivíduos e que indivíduos que não utilizaram hidroxicloroquina 3.155 indivíduos não tô vendo Marília você pode verificar se a doutora Ludmilla caiu a ligação dela a doutora continua online a gente não está ouvindo ela e não está com o microfone desligado não você vai ver o que está acontecendo doutora, por favor, testa desligar e ligar de novo o microfone doutora Arthur, agora ela caiu acho que o senhor pode passar a palavra para o próximo e na hora que ela retornar nós voltamos para a fala dela muito bem doutora Ludmilla deve ter tido algum problema na sua na sua entrada nós passamos a palavra então ao doutor Francisco Carvalho para as suas considerações assim que a doutora Ludmilla tiver condição de entrar novamente no nosso trabalho ela completa a sua fala doutor Francisco bom dia o senhor está com a palavra bom dia promotor Arthur uma honra o convite para estar aqui hoje uma honra falar para os membros do Ministério Público uma instituição que na verdade defende e garante a democracia nesse país e o objetivo da minha fala aqui é trazer ao ponto de vista a professora voltou deixa eu voltar aqui Oi deixa eu fazer uma pergunta onde foi que a minha aula parou na hidroxicloroquina? exatamente 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 professora exatamente quando a senhora falava daquele estudo comparativo e o óculos das pessoas que tomaram doutor Francisco vou agora então a doutora Ludmilla encerrar a sua fala pessoal posso continuar? por favor doutora por favor doutora Ludmilla fique à vontade perfeito então esse estudo de Oxford nos traz uma evidência muito real e do ponto de vista científico ele alcança uma qualidade metodológica adequada para nos demonstrar a ausência de benefício da hidroxicloroquina no tratamento da forma leve da doença da infecção pela covid-19 nós tivemos um estudo interessante chinês publicado também recentemente sugerindo que uma associação de antiviral lopinavir e ritonavir é uma medicação utilizada no tratamento do HIV com o intérferon beta que é um anti-inflamatório mais a ripavirina que é uma medicação que trata hepatite traz um clearance uma redução da viremia mais precoce e ao mesmo tempo ele reduz o tempo de internação hospitalar veja o grupo que recebeu a medicação ficou oito dias internados em média e o grupo que não recebeu ficou 15 dias internado então isso poderia ser algo a ser explorado é um estudo inicial esse estudo que eu trago sobre o reindesivir é um estudo realizado pelo NIH americano mas ele incluiu pacientes de todo o mundo da Europa da Ásia incluindo China e outros países da Europa essa medicação reindesivir é um antiviral ainda não disponível no Brasil e que foi explorado no tratamento da ebola nesse estudo que foi publicado no New England um estudo importante com mais de mil pacientes também com qualidade metodológica então tem um grupo tratado com reindesivir tem um grupo tratado com placebo ou seja tudo igual com exceção do reindesivir e é isso que a gente espera que a ciência traga esse tipo de resposta baseado nesse tipo de desenho veja só que interessante o grupo que não tomou a medicação ficou 15 dias internado para se recuperar e o grupo que recebeu a medicação ficou 11 dias ou seja uma medicação que reduz o tempo de doença que reduz o tempo de internação não houve benefício em termos de mortalidade mas houve benefício em termos de encurtar o tempo da doença então nós poderíamos ter algum ganho caso nós tivéssemos essa droga disponível uma medicação venosa utilizada para o tratamento do paciente dentro do hospital uma outra medicação que também sofreu uma avaliação crítica adequada é o corticoide corticoide é uma medicação barata disponível no sistema público de saúde e nós já tínhamos alguns estudos anteriores e outras formas de pneumonia que mostrava que tanto corticoide denominado metilprednisolona quanto corticoide chamado dexametasona poderiam auxiliar muito no tratamento da pneumonia viral grave até que Oxford nessa semana faz a publicação definitiva aquele mesmo grupo que publicou agora desfavoravelmente em relação à cloroquina publica um estudo importantíssimo o primeiro estudo que nessa doença trouxe uma luz em termos de benefício em ganho de sobrevida a utilização da dexametasona do corticoide no paciente internado reduzir e reduzir a mortalidade do paciente externo do paciente internado oi oi a sua fala está cortando um pouquinho mas está dando para ouvir se a fala ficar de tal maneira que não der para ouvir eu te aviso pode continuar doutora 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 Ludmila pode continuar a sua explanação doutora Ludmila Marília doutora Ludmila caiu ou só o microfone não funciona não ela continua aqui conosco mas talvez a internet dela esteja dando problema agora ela ela saiu ela saiu e provavelmente vai retornar vamos aguardar um pouquinho porque senão eu corto muito a linha de raciocínio do doutor Francisco vamos aguardar alguns momentos que a doutora Ludmila já volta só alguns segundos queria dizer que segundo as nossas informações quase 700 pessoas estão participando do nosso evento com várias manifestações pelo 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 chat eu queria agradecer portanto a todos e todas que estão nos prestigiando e ouvindo as considerações acerca desse tema tão tormentoso e tão importante vamos aguardar mais um pouquinho a doutora Ludmila doutora Ludmila a senhora ouve os senhores conseguem me ouvir estamos te ouvindo bem tá ok então vou compartilhar novamente bom eu falava sobre o corticoide o corticoide é uma que de uma maneira positiva demonstrou uma eficácia fantástica num estudo também realizado por Oxford em pacientes internados com alguma necessidade de oxigênio de forma que hoje nós devemos aplicar essa terapêutica a todos os pacientes internados por covid-19 que necessitam de alguma forma de suplemento de oxigênio o paciente internado em ventilação mecânica no respirador o corticoide reduziu a mortalidade desse paciente em 35% e aquele paciente que está internado com oxigênio simples o corticoide reduziu a mortalidade desse indivíduo em 20% de forma que essa é uma evidência científica muito forte e que hoje pode salvar a vida dos pacientes devendo ser aplicada de uma maneira generalizada em ambiente hospitalar há uma outra medicação em estudo é uma medicação que não é disponível no nosso sistema único de saúde mas que vem demonstrando algum benefício mas a gente ainda aguarda os estudos definitivos que é o tocilizumab é uma medicação hoje usada em artrite reumatoide aplicação única que custa em torno de 4 mil reais mas aparentemente essa medicação na forma grave da doença reduz a mortalidade reduz a necessidade de ventilação mecânica porém a gente aguarda estudos definitivos uma outra terapia já encaminhando aqui para o nosso final que vem demonstrando algum benefício é o plasma convalescente é a transfusão de plasma de indivíduos que se curaram com essa doença ou seja o indivíduo teve a doença ele ganhou a imunidade que é o anticorpo o banco de sangue coleta o sangue desse indivíduo já tratado e já imunizado e infunde no paciente grave esse estudo demonstrou que se nós utilizarmos o plasma e mais uma vez um estudo comparativo randomizado apesar de ser uma amostra pequena mas um estudo muito importante se nós utilizarmos de uma maneira deliberada em todos os indivíduos a terapia não é eficaz mas se nós utilizarmos naquele indivíduo antes dele ficar muito grave a terapia é eficaz ou seja aquele indivíduo falência de múltiplos órgãos se nós transfundirmos o plasma convalescente que o banco de sangue então consegue isolar esse plasma de indivíduos imunizados nós vamos reduzir o tempo de doença e nós vamos estar contribuindo para uma melhora clínica a ivermectina tão discutida é uma medicação hoje utilizada no tratamento de parasitose de verminose uma medicação muito eficaz por exemplo contra a estrongiloidias estudos in vitro como foram feitos com a hidroxicloroquina demonstraram que a ivermectina diminui a multiplicação do vírus mas alguns estudos que foram mimetizar ou simular a vida humana demonstraram que para que ela atuasse contra o vírus no corpo humano nós deveríamos utilizar uma dose duzentas vezes maior do que a dose utilizada hoje nos humanos para tratar a parasitose e se nós aumentarmos a dose em duzentas vezes essa dose é extremamente tóxica principalmente para o sistema nervoso central então publicações importantes como essa realizada recentemente pela sociedade internacional de medicina tropical ela demonstra que até o momento nós não devemos de maneira alguma recomendar a ivermectina na forma leve na forma grave ou como qualquer medida preventiva nessa doença a própria Anvisa fez um alerta sobre a ivermectina não recomendando o seu uso contra a covid-19 a sociedade brasileira de infectologia vem produzindo alguns documentos baseados em evidências e olhando para essas últimas evidências especialmente para a hidroxicloroquina chamou atenção para três pontos importantes primeiro a sociedade brasileira de infectologia pede que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da covid-19 pede que todos os agentes públicos não gastem o nosso dinheiro em tratamentos que são hoje ineficazes e que podem causar efeitos colaterais e ao mesmo tempo que a gente foque os nossos recursos em medicações estratégicas importantes e que salvam vidas por exemplo os anestésicos os sedativos os bloqueadores neuromusculares os testes os corticoides os leitos de unidade de terapia intensiva e os ventiladores hoje é claro que nós sabemos que UTIs estruturadas com pessoas capazes são a melhor a evidência até o momento para realmente salvar os pacientes de mortalidade esse estudo da sociedade brasileira de terapia intensiva expõe essa diferença no nosso Brasil em quase 14 mil doentes tratados com novo coronavírus a mortalidade nas UTIs privadas foi de 19,5% enquanto a mortalidade da UTI pública chega em quase 40% ou seja você tem uma chance 100% maior de morrer se você é atendido pelo sistema único de saúde e isso expõe uma desigualdade do nosso sistema que a gente tem que lutar para melhorar e por fim eu trago esse estudo extremamente importante publicado pelos brasileiros da UTI da escola de saúde da faculdade de saúde pública no Lancet uma das principais revistas internacionais mostrando então quem é a população que morre de covid-19 no Brasil são os pacientes que tem idade maior ou igual a 70 anos especialmente mas também são os pacientes negros pardos e que já tem alguma doença prévia como obesidade doença pulmonar diabetes imunossupressão mas veja bem a cor sendo um fator de risco para a mortalidade isso demonstra realmente escancara uma desigualdade no Brasil muito grande ao mesmo tempo que esse estudo mostrou que a região norte é a região mais afetada por mortalidade assim como a região nordeste ou seja alguns estados com exceção do Rio de Janeiro que é o estado do centro-sul que teve a maior mortalidade a mortalidade está concentrada em norte e nordeste mostrando a heterogeneidade da qualidade da saúde do nosso Brasil e lembrando que nós devemos ter uma segunda onda de doenças crônicas porque o mundo deixou de tratar hipertensão diabetes doença cardiovascular deixou de reabilitar esses doentes então esse é um problema que nós temos que enfrentar de frente hoje e por isso a nossa sociedade vem fazendo de tudo para recompor o atendimento de uma maneira rápida eficaz protegendo o indivíduo mas as doenças crônicas como diabetes câncer hipertensão e doença cardiovascular esse doente tem que ser tratado em conclusão a gente aprendeu muito nesses últimos tempos sobre a fisiopatologia da doença é uma doença inflamatória que gera muito trombo que gera disfunção respiratória e cardíaca nós aprendemos que capacitação e UTI tratando a hemodinâmica do indivíduo e a parte respiratória é essencial algumas medicações já estão completamente provadas serem eficazes como reindesivir como corticoesteroide estamos em ainda em estudos com plasma em estudos com tocilizumab e temos certeza que UTIs estruturadas hoje são realmente o que o Brasil precisa para que a gente tenha uma boa resposta ou pelo menos um ganho de sobrevida em relação aos pacientes infectados por covid-19 e prevenção hoje se chama investir em vacina e o mundo está avançando de uma maneira não antes vista e a gente espera que dentro de alguns meses a gente tenha vacina outras atitudes em termos de tratamento preventivo infelizmente não tem e o nosso foco é em diagnóstico em atendimento e em capacitação do sistema público de saúde muito obrigada apesar da doutora Ludmilla queria lhe agradecer muito a fala uma fala muito técnica abordando questões da maior relevância a senhora traz dados muito importantes queria ressaltar a questão da mortalidade das UTIs dos hospitais privados e a mortalidade dos hospitais públicos que é alguma coisa que nos choca porque todos nós somos muito defensores do SUS e lamentavelmente essa pandemia chegou no momento em que o SUS estava muito abalado por conta do desfinanciamento que acontece desde a emenda constitucional 95 de 2016 o SUS perdeu desde então quase 25 bilhões de reais de maneira que essa essa diferença entre o tratamento que os hospitais privados podem dar às pessoas que pagam pelo seu tratamento e aqueles dos hospitais públicos chega a ser uma das coisas mais vexatórias dentre vários vexantes que o Brasil tem dado atualmente eu queria lhe agradecer muito e reafirmar um dado que a senhora trouxe que é o mesmo dado que o secretário municipal de saúde traz o secretário municipal de saúde tem dito que basicamente São Paulo capital morre negros e pardos portanto morrem pobres e eu queria lhe agradecer muito a gentileza a sua fala vou passar a palavra imediatamente ao doutor Francisco dizendo aos nossos queridos ouvintes que aqui não se trata de defender posição A ou B se trata de ouvir posições que não são exatamente iguais e cada qual dentro do seu raciocínio da sua tranquilidade faz as suas melhores opções pessoais e profissionais doutor Francisco o senhor com a palavra bom dia a todos ilustres membros do Ministério Público professor Ludmilla professor Gonçalo é um prazer estar aqui eu vim aqui a convite do promotor Arthur um distinto convite para apresentar como ele mesmo disse opiniões técnicas a respeito do tratamento precoce da Covid-19 no Brasil e é o que eu pretendo fazer nos próximos minutos me permitam apresentar uma série de slides e também vou fazer alguns comentários depois ao final deles eu vou não tenho muita experiência com com mas eu vou já fiz um treinamento aqui deixa eu ver se está puxando vamos lá um segundo está compartilhando o slide não né perfeitamente doutor está compartilhando só não está para mim deixa eu ver como é que eu faço aqui agora saiu doutor Francisco saiu peraí deixa eu voltar aqui de novo peço perdão saiu peço perdão aqui o problema está entre a cadeira e o e o mouse vamos lá procurar está carregando aqui acho que agora vai só que o slide estava lá e eu tirei sem querer foi agora está entrando ainda doutor Francisco está rodando entrou 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 perfeito posso começar estão todos vendo pode ficar voltado doutor Francisco então vamos lá bom vai ser rapidamente uma aula adaptada para falar da origem do conceito do tratamento precoce qual é o embasamento científico atual que justifica o tratamento precoce vou discutir um pouco sobre equidade e ciência e o impacto aonde o tratamento precoce tem sido aplicado qual é o impacto disso na mortalidade brevemente é uma doença o novo coronavírus é uma doença que surge no último trimestre de 2019 na China ela é caracterizada por causar uma síndrome respiratória aguda grave em uma parcela das pessoas contaminadas ela tem uma alta transmissibilidade com potencial de transmissão entre 2,5 a 7 por pessoa basicamente por via respiratória a conduta inicial era basicamente expectante hospital e tratamento apenas as mais graves numa breve linha do tempo entre a identificação do código genético comunicado da OMS declaração de emergência mundial declaração de SPIN no Brasil e a declaração da pandemia não se passou nem 3 meses quando a pandemia foi declarada pela OMS eram 126 mil casos no mundo ontem eram 14 milhões 857 mil casos a professora Ludmilla já atualizou os números para hoje e nós temos basicamente dois grandes estudos que são a referência para esse tema que é a publicação do Centro de Estudos de Doença da China que publicou o principal estudo epidemiológico do tema são os que definiram as faixas de risco é o estudo que define também aquele critério de 80% que evolui assintomático 15% com sintomas leves hospitalares e 5% com sintomas graves com mortalidade em torno de 2 3% aí foi variando ao longo do tempo e o estudo americano publicado no JAMA que definiu os fatores de risco e esse estudo é essencial todos têm que ler e o que caracterizava a doença e ainda caracteriza era uma alta moda de mortalidade nos grupos de risco associado a uma alta taxa de transmissibilidade você teve uma sobrecarga de leitos de UTI e aquelas cenas que nós vimos em fevereiro e março na Itália que chegaram a ter que tomar aquela decisão bioética de não interna idosos em UTI idosos morrendo em casa porque a decisão era de guardar os leitos de UTI para pacientes considerados mais viáveis algo que aqui no Brasil graças a Deus a gente ainda não precisou fazer então esse é o grande gráfico do estudo chinês que definiu as faixas de risco é daqui que sai a estatística de que a partir de 60 anos principalmente você tem uma elevada distanciamento do fator de risco de mortalidade para a doença que é onde se estabelecem os critérios de fatores de risco que são usados inclusive para as medidas usadas pelos gestores públicos e privados medidas de isolamento que são adotadas aqui no Brasil vamos lá e o estudo americano que definiu os principais fatores de risco que são pressão alta diabetes doença coronariana infarto ou doença similar infância cardíaca congestiva doença renal crônica doença respiratória crônica eles mediram a idade acima de 63 anos que bate bem com o estudo chinês né por aqui e uma coisa que a professora Ludmilla observou e apontou na aula dela mas que não está sendo muito observado nem pelos gestores públicos e privados e que explica muito da mortalidade entre os jovens aqui no Brasil que é a obesidade o índice de massa corpórea acima de 30 é o principal e isolado isoladamente o principal fator de risco para morbi-mortalidade na Covid esse estudo apontou isoladamente a obesidade como o principal fator de risco para desfecho negativo e por incrível que pareça a gente não vê obesidade listada entre os fatores de risco para medidas de isolamento ou de trabalho remoto para trabalhadores de iniciativa privada por exemplo ou pública que seja e a gente vai verificar provavelmente uma relação positiva entre obesidade e esse aumento de casos de óbito entre jovens aqui no Brasil se fosse uma pesquisa nesse sentido e o que o estudo americano mostrou foi uma alta mortalidade dos casos internados chegando a ter uma mortalidade de 88% dos pacientes que iam para o ventilador mecânico ou seja a gente não pode falar que Nova York era desprovida de UTIs de boa qualidade mas mesmo assim de cada 10 pacientes praticamente só um saia vivo isso estamos falando de abril então a estratégia de manter pessoas em casa e tratar apenas os sintomáticos não estava sendo efetiva e isso levou a UTIs lotadas com elevada taxa de mortalidade falta de vagas para novos casos foi o que marcou os locais onde houve grande pico epidêmico Itália Nova York alguns locais mesmo na própria China então em vários locais do mundo de forma meio que meio que igual começou a se elaborar hipóteses de sentar uma abordagem precoce na Espanha também teve esse fenômeno de sobrecarga do sistema público de saúde começou a se elaborar a hipótese de sentar uma abordagem precoce nos casos pré-hospitalares como forma a se combater a covid de forma a diminuir a evolução para casos graves ou seja já se tentar combater a covid lá no início e não esperar que a evolução natural da doença conforme a professora Ludmilla descreveu na sua aula em relação àquela fase inicial da viremia dos cinco dias e ver quem que ia para a fase inflamatória os 20% que iam para a fase inflamatória a partir da segunda semana que aí ficava mais difícil tentar tratar e você tentar evitar ou diminuir esses casos tratar a viremia nos primeiros cinco dias esse era o objetivo do tratamento precoce e o uso da hidroxicloroquina e cloroquina foi pensado desde janeiro então já não é de hoje esse assunto ele tem origem nos próprios estudos chineses sobre a situação na covid lá na província de Wuhan mas eles têm uma base teórica solidificada na fisiologia e na farmacologia na própria ação viral da cloroquina já descrita em livros textos o seu efeito ácido-base elevando o pH e dificultando a penetração viral nas células está descrito em livro texto possui estudos na época da SARS que seria o SARS-CoV-1 não tem esse nome mas é o primo do novo coronavírus que causou a pneumonia asiática em 2002 e 2003 estudos da virose de 2005 que mostram que a cloroquina tinha efeito em vitro em vivo contra esse vírus que não é o coronavírus novo é o coronavírus velho vamos dizer assim e estudos do próprio Lancet de 2003 fazendo revisão sobre coronavírus e vírus em geral apontando cloroquina como um agente potencial para combater esse tipo de vírus e por isso ele foi testado por chineses italianos e franceses com resultados promissores mas dentro daquilo que se chamam de estudos iniciais e o uso da azitromicina associada a cloroquina veio num estudo francês que teve um resultado muito bom que foi aquele estouro na época e que acabou gerando vamos dizer assim o boom de otimismo e que acabou causando uma espécie de ampla adesão das pessoas a se tentar usar essa terapia diante da gravidade com que a doença vinha evoluindo na Europa já começava a surgir nos Estados Unidos e na ausência de qualquer outra coisa que tivesse de alternativa o que a gente tem agora já que o nosso tempo é restrito nós temos nesse momento 61 estudos 37 revisados sobre o uso de hidroxicloroquina e cloroquina sozinha ou com azitromicina ou outros componentes e aí a gente está falando de doxiciclina ou AZT principalmente na profilaxia pré-exposição profilaxia pós-exposição tratamento precoce e tratamento tardio da COVID-19 nós temos nove estudos sobre profilaxia pré-exposição sendo sete com resultados favoráveis e dois inconclusivos três estudos sobre profilaxia pós-exposição sendo três com resultados favoráveis e aqui eu estou incluindo o famoso estudo do New England do Boer porque ele adulterou a análise estatística para dizer que não tinha resultado favorável mas quando ele abriu os dados de base apertou o botãozinho lá do 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 da data né pré para a gente organizar nós olhamos que quando o paciente tinha contato com com PCR positivo e ele tomava profilaxia até o terceiro e quarto dia pós-exposição a hidroxicloroquina fez esse protetor então eu incluo o estudo do Boer como resultado favorável e não desfavorável como foi publicado no New England eu vou discutir a polêmica desses estudos lá na frente tá então é ao contrário do que foi anunciado na mídia tá é há sim estudo favorável a profilaxia pós-exposição para a hidroxicloroquina nós temos 15 estudos sobre tratamento precoce sendo duas metanálises e três favoráveis lembrando que essas metanálises não são de estudos clínicos randomizados diplocegos tá e nós temos 43 estudos que avaliaram tratamento tardio que é onde a hidroxicloroquina realmente ela se mostra limitada até realmente pelo próprio estudo da fisiologia da doença a professora Ludmilla mostrou que a partir da segunda semana da doença é uma é uma questão é uma fase mais inflamatória aonde a cloroquina realmente tem um papel bem reduzido né ela tem dois metanálises favoráveis uma desfavorável outra pouco favorável e tem 15 estudos naturalmente negativos e 21 favoráveis mas com baixo peso de poder científico então realmente os estudos que a gente tem até agora eles dão mais poder para a gente introduzir quando for introduzir o tratamento ele ser o mais precoce possível a cloroquina ela do que a gente tem até agora ela não costuma ter efeito quando você introduz ela a partir do 15 sexto dia de doença isso explica também um pouco o resultado do recovery os principais estudos que a gente recomenda principalmente esse primeiro que é um chinês ele é um prospectivo duplo cego randomizado ele é muito bom mas o problema é que ele é um N muito pequeno ele não está publicado ainda não foi revisado por pares e nós temos uma série de estudos retrospectivos de boa qualidade nós temos um que foi publicado a semana passada do Guérin que mostrou um ótimo efeito da hidroxicloroquina de retrospectivo nós temos uma meta-análise do American Journal of Epidemiology que inclui dois ensaios clínicos controlados nós temos os estudos do DJ Raul na França que são muito bons apesar de terem problemas de grupo controle e terem críticas em relação a questão da idade média do grupo de intervenção mas de qualquer maneira são 3.737 em um grupo 1.061 em outro uma meta-análise com 100.040 casos em outro há uma rede de evidências que não dá para simplesmente desconsiderar ainda mais quando a comunidade científica aplaudiu um estudo do Lancet que não tinha nenhuma evidência de que aquele estudo fosse minimamente crível vou falar dele depois eu recomendo também esses estudos o estudo de Detroit a Chad que é um estudo muito bom feito em território americano retrospectivo ele tem uma crítica em relação à idade média baixa do braço que fez o tratamento a gente de qualquer maneira achou resultado e o estudo do francês o primeiro que foi o que associou a astromicina e gerou a corrida ao ouro vamos dizer assim esses são os principais estudos de todos que eu recomendo para quem for queira se embasar na área eu tirei algumas coisas aqui só para mostrar para os senhores de forma rápida o primeiro gráfico aqui à sua esquerda é o detalhamento do estudo do Bowler no New England esse estudo foi publicado como dizendo que a hidroxicloroquina não tem efeito protetor para profilaxia pós-exposição só que esse estudo tem uma série de erros eu vou falar lá na frente o primeiro deles é que apenas 10% dos pacientes que teoricamente não foram protegidos desenvolveram doença não foram testados com PCR como é que você vai dizer que a profilaxia falhou mas de qualquer maneira nós abrimos o quadro aqui e nós vimos que apenas 44% dos pacientes que se declararam na internet que tiveram contato com pessoas com Covid de fato tiveram contato com pessoas que eram PCR positivas o mínimo que a gente esperava é que um estudo desse porte é que 100% do contato fosse com pessoas positivas mas tudo bem e quando você abre o estudo você vê que até o quarto dia você observa esses jumbres são do próprio estudo você observa uma redução de casos com o uso da hidroxicloroquina em relação ao grupo controle a partir do quinto dia você tem a queda mas isso aqui é 44% de 100 quando você soma os outros 56% o estudo diz que não vê efeito aí realmente fica difícil mas houve sim o estudo mostrou que houve efeito sim quem tomou hidroxicloroquina com quem teve contato de fato com pacientes com Covid né esse aqui é o estudo do Guering publicado no International Journal nos Afectious Disease publicado essa semana que mostra um menor tempo de cura né pra quem tava no braço da azitromicina com hidroxicloroquina em relação ao braço controle vamos lá esse aqui é o estudo prospectivo chinês que eu tava falando que fez controle com tomografia de tórax também que mostrou uma melhora importante da recuperação clínica de quem tava tomando hidroxicloroquina o estudo era só com hidroxicloroquina né ou a hidroxicloroquina e cloroquina em relação a quem não tomou nada ele é prospectivo então ele tem muito valor né e esse aqui é o estudo de Detroit né que mostrou a taxa de sobrevivência em recuperação em relação a quem tava tomando cloroquina e a quem não fez uso da mitificação são gráficos que eu tirei dos estudos é só pra mostrar pros senhores que o discurso de que não tem evidência científica a favor da cloroquina é um discurso que não corresponde mais à realidade depois eu vou falar lá na frente o que que é é a evidência científica pra gente botar bem o assunto nos trilhos tá aqui quando a gente fala de evidência científica a gente se remete muito ao que a turma de Oxford fez o centro de evidências baseado em evidências de medicina baseado em evidências de Oxford que tentou estratificar os níveis de evidência né então eles têm graus de recomendação pra terapêuticas A, B, C e D A, B, C e D cada uma com seu nível de evidência um A, um B, um C dois A, dois B dois C, três A, três B quatro e cinco e aqui diz o que que seria um A, um B, um C dois A, dois B, dois C então tudo isso aqui tudo do A ao D é nível de evidência O, 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 a o viés que nós estamos tendo aqui no debate e é isso que eu queria trazer essa palavra aos promotores é que alguns grupos estão tomando a postura de chamar apenas isso aqui de nível de evidência ou o chamado nível comprovado de evidência deixa eu voltar aqui isso aqui é o ouro isso aqui é a meta isso aqui é o que nós gostaríamos que fosse pra tudo mas isso aqui não é a realidade nem da medicina atual isso aqui é a exceção tá a realidade é que a medicina atual ela trabalha nessa faixa aqui ó nível B e nível C toda a medicina tá então se eu tenho um estudo com nível 3A ela tem nível de evidência científica 3A tá não é porque ela não é um estudo duplo cego randomizado controlado revisão sistemática com revisão de pares que ela deixa de ser científica é isso que eu queria trazer essa palavra para os promotores e para a sociedade que está nos assistindo tá ela pode não ser ela um estudo 3A ou um estudo nível 4 de evidência 4 pode não ser tão bom quanto um estudo 1B mas continua tendo seu nível de evidência isso tem que ser levado em conta na hora da tomada da decisão pelo médico e pelo paciente no caso quando a gente está falando do aplicado em medicina do que a gente tem agora a gente pode falar com certeza que a gente tem recomendação A com evidência 1B para o uso da corticoterapia no paciente com covid hospitalizado que é o estudo já citado no recovery que dias antes havia sido publicado um guideline das sociedades brasileiras de terapia intensiva pneumo e infectologia dizendo que não era para usar corticoterapia como padrão em nenhum caso de paciente com 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 covid aí veio o estudo do recovery e isso faz parte da terapia precoce corticoterapia a partir do quinto sétimo dia ela atua naquela fase que a professora Ludmilla explicou para os senhores que é a fase inflamatória da doença para os pacientes que evoluem com síndrome inflamatória ela diminui 33% diminui 33% a mortalidade no braço que tomou corticoide ou seja fazendo a conta inversa quem seguiu a terapia precoce teve uma chance de sobreviver quase 50% maior do que quem seguiu o guideline das sociedades naquele período nós temos recomendação B com evidência 2A e 2B para o uso de hidroxicloroquina e cloroquina com astromicina no tratamento precoce da COVID nós temos recomendação C com evidência 4 no tratamento adjuvante com vinho com vitamina D e vermictina isso é ruim para muita gente é mas é o que tem tá e nós temos recomendação A com evidência 1A para tratamento com heparina não fracionada no paciente com síndrome inflamatória com aglopatia fenômeno já explicado também pela professora Ludmilla não vou explicar de novo o que ocorre mandatório clexane nos pacientes com síndrome inflamatória tem um estudo se não me engano é australiano ele mostra um aumento de mais de 30% de eventos trombóticos inclusive trombose pulmonar TEP e trombose de membros inferiores em pacientes com COVID e uma coisa que eu queria passar para os senhores é que a evidência 1A ou a evidência de ouro aquela que estão exigindo para a cloroquina aquela que a gente quer buscar ela não brota do chão para a noite para o dia e eu falo nesse termo simples que é para ficar bem claro para a sociedade esse aqui é um estudo do JAMA publicado ano passado níveis de evidência para procedimentos em cardiologia do American College of Cardiology American Heart Association e da Colégio de Cardiologia Europeu de seus guidelines de 2008 a 2018 foram analisados 26 guidelines desses colégios americanos 2.930 recomendações e olha só que curioso apenas 8,5% eram classificados como evidência A 50% evidência B e 41,5% são evidência C e isso que nós estamos falando em cardiologia que é uma das especialidades mais fundadas em ciência de toda a medicina é um estudo do JAMA publicado em 2019 e o estudo chegou à conclusão que em 10 anos de estudos em série publicados nesses guidelines não houve uma mudança de padrão ou seja em 10 anos não houve uma elevação da taxa de estudos nível A de procedimentos e terapêuticas em evidência A na cardiologia a cardiologia é a meca da medicina baseada em evidências eu sempre repito isso porque é a mesma cardiologia oncologia a própria infectologia tenta seguir mas a cardiologia é a meca da medicina baseada em evidências nenhuma especialidade segue tantas evidências quanto a cardio e apenas 8,5% dos procedimentos e tratamentos são baseados em evidências 1A nós temos 90% da medicina cardiológica são baseados em evidências em combinações B e C em 10 anos isso não mudou nada e a gente tem que em média leva uma década para a gente atingir um grau de evidência 1A para um determinado procedimento tratamento em estudos seriados não é um estudo só conduzido por diferentes centros internacionais de pesquisas o que a gente está vendo agora é que nós temos uma nova entidade biológica que surgiu no mundo há menos de 8 meses e pessoas estão querendo que só se trate ela por evidências 1A e isso está gerando uma corrida por o que eu chamo de fast times ou seja artigos a jato para tentar suprir essa demanda e isso está causando um dano muito grande a chamadas grandes magazines médicas só a gente já tem um artigo no New York Times se não me engano no Washington Post falando que a Covid tinha feito uma grande outra vítima que eram as revistas médicas científicas da época do escândalo do Lancet por que eu estou falando isso? estou falando isso porque alguns membros da sociedade como imprensa as sociedades médicas e um fenômeno novo que surgiu na Covid que são chamados os divulgadores da ciência martelam na tecla de que estudos robustos desacreditaram a hidroxicloroquina e quando eles falam isso normalmente eles se referem a novos estudos especiais que são digitados aqui são dois estudos do New England são dois do JAMA são dois do British Medical Journal um do Lancet um do do Annals e um do FID que é o principal jornal revista médica especificamente da o Clinical Infectious Disease relacionados a doenças infecciosas esses dois últimos são os que foram publicados nessa semana recente que foram usados para embasar a nota mais recente da Sociedade Brasileira de Infectos aquela que eles pedem urgente e preemente a suspensão da hidroxicloroquina né esse aqui do New England é o estudo do Bauer né que ele diz que o estudo prospectivo é desculpa que o estudo é é prospectivo analisou que a proflaxia pós exposição não funciona e eu mostrei para os senhores que funciona do próprio estudo dele bom do Lancet sem comentários né quando esse estudo saiu com noventa e tantos mil casos já foi aquela panaceia eu eu particularmente Francisco fui e alguns outros colegas mas fomos umas poucas vozes que no início se levantou contra esse estudo aquele estudo tinha indícios evidentes de fraude na nos dados e esse estudo foi incensado da mídia como ok acabou a discussão e na verdade a questão não era essa a questão era discutir ciência não era esse assunto e o estudo estava errado se lia no estudo estava errado como é que você pode dizer que os parâmetros de hipertensão diabetes e obesidade eram iguais nos cinco continentes alguém aqui acredita que os parâmetros de hipertensão altura obesidade e diabetes são iguais na América Latina e na Europa é o que estava lá no estudo ou que quatro mil prontuários eletrônicos foram criados na África e hoje desafio os autores do estudo da Surges Fia lá eles não conseguiriam fazer puxar quatro mil dados de prontuários eletrônicos no Brasil se eles quisessem ter tentado muito mais na África então eu e alguns outros colegas redigimos cartas para o Lancet pedindo dados eles não deram depois um grupo de cientistas britânicos fez a mesma coisa aí eles se sentiram pressionados o editor do Lancet pediu os dados que deveria ter feito desde o início eles não quiseram dar os dados e no dia seguinte tiraram o estudo do ar o Lancet Gate que a gente fala e esses três estudos aqui esses quatro estudos aqui em cima foram usados pela FDA para emitir aquela nota aonde eles suspendiam a indicação de hidroxicloroquina nos hospitais americanos para COVID a recomendação né vamos lá eu vou passar bem rápido aqui mas basicamente todos esses estudos tem problemas graves de desenho é basicamente os três primeiros o do New England que foi o primeiro de todos que foi um observacional grande de pacientes hospitalizados em Nova York 1446 casos foi citado pela colega que me antecedeu ele não viu o efeito da hidroxicloroquina viu efeitos adversos mas ele estava com grupo controle contaminado e ele tinha um claro viés de seleção desfavorável ao braço hidroxicloroquina os pacientes mais graves hipoxêmicos receberam hidroxicloroquina e os estáveis não como é que você vai fazer a comparação com esse tipo de estudo não tem não tem base para você comparar nada com esse tipo de estudo mesmo erro cometeu o estudo do JAMA que comparou dois aqui embaixo o terceiro que comparou 1438 pacientes de covid com astromicina só hidroxicloroquina ou ambos ou sem nada né se você faz um estudo aonde o crotoli está com parâmetros clínicos estáveis e quem vai receber a medicação são os mais graves você vai ter muita dificuldade de provar que a medicação teve efeito benéfico você vai precisar de um N muito maior você vai precisar de um controle muito maior para você mostrar para você superar a barreira da gravidade que você já sai de cara quando você tem um viés tão grande de seleção esse do JAMA aqui eu não vou citar muito foi feito aqui no Brasil mas ele basicamente comparou regimes diferentes de dosagens de cloroquina ele cometeu um erro ele pegou um dos braços colocou uma dose super alta de cloroquina e óbvio o que aconteceu achou efeitos adversos muito graves inclusive com alta mortalidade no braço da cloroquina que tomou uma dose alta eu não entendi até agora porque esse estudo foi feito nem porque eles aceitaram fazer essa dosagem esse estudo não prova nada só provou que quem toma uma dose tóxica de cloroquina tem risco de fazer esse efeito adverso grave com cloroquina os do BRITS médico-alveona também o mesmo viés de seleção de paciente sendo que tem um aqui que eu vou passar que ele selecionou os pacientes esse estudo foi muito usado mas ele selecionou os pacientes no 16º dia de sintomas da covid como é que você vai fazer o estudo com pacientes no 16º dia a professora me antecedeu mostrou lá que no 5º dia você tem a fase virêmica na segunda semana você tem a fase inflamatória o que você tem no 16º dia para estudar? Bom, do Lancet sem comentários até hoje tem guideline brasileiro citando o estudo do Lancet por incrível que pareça e aí vamos ao estudo do Bowyer que eu já citei que ele falou que a proflaxia pós-disposição não teve efeito da cloroquina mas teve sim eu já mostrei o gráfico e outra coisa o placebo usado é o ácido fólico que tem ação antiviral estudada na covid ou seja ele mascara o efeito da droga em estudo se você usa um placebo que nem é placebo mas é um remédio com ação viral ou com ação que seja você vai ter que ter um número muito maior aqui desse lado para você ver superar esse efeito aqui para você ver se de fato o remédio aqui vai ter um efeito maior placebo tem que ser placebo mesmo assim teve efeito da cloroquina de 20% e o autor escondeu esse dado grave muito grave e os dois estudos publicados semana passada que geraram a nota da SBI eles estão evados de erros evados de erros não vou me ater aqui estão nos slides mas posso falar que o estudo catalão ele tem um erro berra clássico ele tem um N muito pequeno incapaz de poder fazer ter poder de amostra para achar diferença entre os braços ele não confirmou que os vírus estavam infectivos na cultura de células que foram analisadas ou seja o número de vírus pesquisados depois era igual mas os vírus estavam vivos estavam infectivos no D7 não foi visto a amostra também não era igual ou seja estou pegando sei lá 10 mil vírus no D1 e 10 mil vírus no D7 mas de que tamanho de amostra isso também não foi pareado só isso já estragava o estudo mas isso não foi levado em conta teve erro na análise de estatística esconderam alguns números para tirar P-valor ou seja para dizer que não tinha valor estatístico a redução do achado de sintoma da hidroxicloroquina mas quando você corrige pelo número correto você vê que teve redução de hospitalização no braço da hidroxicloroquina mesmo nesse estudo e quais eram os sintomas que eles analisaram para definir se teve ou não redução de sintoma eles não botaram no estudo é uma caixa preta você não sabe mesmo assim você consegue avaliar na abertura dos dados que você tem 20% por isso que eu falo é muito importante você ir além do título e do chamado abstract que é o resumo do artigo você tem que ler o estudo e é isso que eu falo para todo mundo que me pergunta porque muitas vezes o autor publica o negócio lá e quando você vai ler não é aquilo que ele está escrevendo e o estudo do Annals que foi publicado recentemente um prospectivo do Plussego randomizado que avaliou a intervenção precoce com hidroxicloroquina em pacientes não hospitalizados que também não viu o efeito da hidroxicloroquina mas ele tem um problema grave apenas metade dos pacientes foram submetidos a testes PCR esse estudo estava tratando o que? se metade da amostra não tinha diagnóstico feito então além disso a triagem foi toda por internet não tinha controle de qualidade do formulário da internet e a adesão dos medicamentos foi menos que 80% uma série de êxulos o placebo também era osteofólico ou seja não dá para pegar esse estudo e falar que ele é conclusivo muito menos robusto ainda mais para você soltar uma orientação para a sociedade como aquela né os estudos que foram citados senhores promotores agora eles são a base da argumentação da chamada falta de evidência da droxofloroquina e eles foram usados inclusive em ações judiciais em desfavor das orientações do Ministério da Saúde para a terapia precoce da Covid-19 aqui eu quero fazer até um disclosure eu sou um dos autores desse manual do Ministério da Saúde tá mas eu estou defendendo ele porque eu acredito no que eu escrevi tá bem como embasamento de documentos técnicos de entidades médicas clamando publicamente a suspensão barra proibição do fornecimento da droxofloroquina pelo SUS ou seja gestores e pessoas entidades entrando na justiça não é para recomendar é para proibir o SUS de fornecer medicação algo inusitado que eu nunca vi antes nesse país e conforme eu estou tentando demonstrar para os senhores essas posturas são embasadas e o que eu tenho a coragem de deixar são estudos imprestáveis esses estudos são estudos que tem que ser considerados com todo o respeito mas para o fim é que se destina de falar que são conclusivos e robustos para falar que a droxofloroquina não serve eles são estudos imprestáveis eles podem dar evidência eles podem dar pista eles podem gerar necessidade de novos estudos mas não servem para chegar a essa conclusão e aqui eu queria chamar a atenção porque a gente está adiante na minha visão o problema que a gente está discutindo aqui ele é mais de bioética e equidade do que de ciência o SUS ele é baseado no tripé da equidade universalização e integralidade o médico ele é responsável pelo que ele prescreve o CFM nos deu a autonomia do automédico ele fez um parecer 04 de 2020 que ele reconhece a droxofloroquina como um tratamento off-label no combate ao COVID então a partir daí a droxofloroquina é reconhecida pela entidade médica federal como tratamento não experimental ou seja não se está fazendo experiência com o paciente é um tratamento off-label é um uso de um medicamento que em bula serve para alguma coisa para outra coisa não é um experimento porque já se tem alguma base científica para este fim só que não se tem o necessário ou seja aqueles estudos que a gente tem falado para poder botar na bula e a própria Associação Médica Brasileira ela meio que na minha opinião age o certo ela se insurgiu contra essa nota da Sociedade Brasileira de Infectologia ela desautorizou a Sociedade Brasileira de Infectologia e pediu respeito à autonomia do automédico porque não pode uma sociedade médica vir a público pedir para proibir cancelar como se o governo o Ministério da Saúde ou o CSM estivessem indicando ou prometendo ou fazendo algo perigoso para a população ou dando veneno para a população pelo contrário tá o fato de um remédio não ter um nível de evidência um A não significa que ele não serve para a população se isso for verdade nós vamos ter que abandonar agora 90% dos tratamentos médicos na medicina e dependendo da área tipo psiquiatria pediatria vai ser praticamente 100% vai ser um arraso então não é verdadeira afirmativa de que a terapia precoce não é embasada em evidências científicas elas são podem não ser a melhor evidência científica mas é a melhor que existe no momento no momento de guerra no momento que o promotor Arthur falou que nós temos 80 mil mortos isso é mágica a guerra do Vietnã isso é mais do que o número de mortos por ano no trânsito brasileiro isso é mais do que o número de mortos por ano de bala no Brasil e isso nós chegamos só na metade do ano e as evidências que existem para a gente tentar frear um pouco essa curva de morte ela é equivalente ao que a medicina usa no momento para tratar 90% das outras patologias evidência B e C então a minha palavra para os senhores é que a discussão aqui é menos científica e mais bioética porque cidadãos com dinheiro estão tendo acesso a sua terapia via planos de saúde ou médicos hospitais particulares enquanto que a população carente dependente do SUS nesse momento enfrenta uma via cruz e aí eu penso que é o papel do Ministério Público mantenedor da democracia no país eles enfrentam uma via cruz para conseguir o fornecimento das drogas pelo gestor público que resolveu que justamente para o tratamento da COVID ele vai querer uma evidência que menos de 10% da cardiologia tem é um ponto que eu coloco para 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 discussão né equidade e ciência aqui à esquerda é o que os pacientes com dinheiro no país estão tendo kit COVID eu não estou falando que está certo está errado estou falando da realidade do Brasil tá kit COVID com lacinho verde caixinha amarela dado por plano de saúde para quem tem a doença não estou falando que está certo tá mas isso aqui é o que está é o que quem tem dinheiro nesse país inclusive vários negam publicamente mas quando ficam doentes vão e tomam né e isso aqui é o pobre é o negro é o que o estudo brilhante estudo publicado pelos nossos colegas lá no acho que foi no Lancet né não sei é viu quem não tem dinheiro quem é quem é marginalizado nesse país enfrenta isso aqui não tem acesso a medicação eu não sei se isso é justo é e aí agora a gente vai bloquear o acesso da medicação nessa população aqui enquanto quem tem dinheiro vai continuar tomando porque não se enganem senhores uma medida judicial vindo até do Supremo mandando o Ministério da Saúde parar ou suspender as orientações ou que o o Ministério Público ache que seja errado porque falta de evidência e decida mover uma ação civil pública e que não possa não recomendar quem está aqui vai continuar tomando e aqui vai ficar com o que? rende de vivi? remédio na veia de 20 mil reais a dose? quem vai dar isso? depois eu vou falar do rende de vivi quem ia falar mas eu acho que eu vou falar um pouquinho no final tá e qual é o impacto disso? eu vou trazer alguns gráficos qual é o impacto da terapia precoce e aqui eu queria deixar até para uma questão de honestidade que associação não é causalidade tá para a gente poder dizer que a hidroxicloroquina tem efeito causalidade tem causa nessa associação que está sendo feita aqui direta teriam que ter aqueles estudos que eu falei mas as evidências que a gente já tem e os gráficos que eu vou mostrar eles formam uma rede de evidências que já nos permitem ter um mínimo de plausibilidade e probabilidade para na minha opinião insistir na terapia precoce até a gente ter coisa melhor tá até porque trata-se de uma droga figura e os propalados efeitos adversos eles foram muito exagerados muito exagerados mesmo seria a mesma coisa que você pegar a bula da dipirona e começar a falar que a dipirona é proibida nos Estados Unidos é mesmo você não entra nos Estados Unidos com a dipirona é uma droga proibida lá é a mesma coisa que eu vou começar a falar não pode tomar a dipirona porque ela é proibida nos Estados Unidos são coisas que não tem muito sentido isso aqui é uma análise de data mining aonde você tem mortes por milhão em países que adotaram o uso da hidroxicloroquina de forma precoce e em países que não o fizeram ajustado para 20 de julho vamos lá aqui é um outro gráfico tirado do colégio americano de cirurgiões esse dado é de junho 22 de junho que basicamente é a mesma coisa países que prestigiam encorajam tratamento precoce taxa de casos fatais nesses países e países que aonde a hidroxicloroquina não na verdade o tratamento precoce não foi foi banido da hidroxicloroquina ou foi ou foi não foi estimulado né isso aqui é um gráfico que espalhou muito né foi feito por tem um um grupo de pesquisadores na internet que ficam pegando data mining e fazendo esses gráficos eles pegaram países aonde não tem uso de hidroxicloroquina um uso parcial da hidroxicloroquina onde se inclui o Brasil e Estados Unidos né e países onde a hidroxicloroquina tem uso liberado e fizeram esse cálculo de taxa de casos fatais né porcentagem e tentando mostrar a diferença eu repito é isso aqui é efeito associativo para ter causalidade a gente teria que ter estudos mas é uma rede de evidências que começa a se formar aí eu e um colega meu é o Jorge Martins a gente fez um um estudo caseiro que é o seguinte a Johns Hopkins ela tem uma ferramenta de data mining para a Covid-19 que foi validada no estudo do Lancet e através dela você pode ir na árvore de dados e pegar os dados novos em qualquer lugar do mundo estudar esses fenômenos relacionados a data de óbito número de casos né e baseado num estudo que saiu sobre uma situação na Suíça que levantou uma polêmica sobre um período em que a hidroxicloroquina teria sido suspensa e depois ativada e teria tido impacto na mortalidade lá nós resolvemos pegar esse estudo e aplicar os dados brasileiros né a gente pegou a ferramenta usando o dado de óbitos novos dividido por casos novos acumulados nos últimos 9 16 dias considerando que esse era o intervalo médio mínimo e máximo entre um caso novo e o óbito do caso novo para limpar da conta é os casos antigos e o óbito com atraso de notificação ou seja se alguma coisa estava fazendo o número de óbitos por casos novos ser alterado no Brasil né então assim caso novo se estava indo para óbito ou não a partir do dia em que o caso novo era notificado né e a gente usou essa ferramenta do datamining da John Hopkins né o gráfico que a gente achou esse aqui ou seja a gente tinha uma relação alta de óbitos por casos novo desde abril março fevereiro março abril e aqui é 20 de maio 20 de maio eu botei aqui foi o dia que o Ministério do Saúde publicou as orientações de tratamento precoce da da Covid-19 no Brasil tá e de lá para cá a gente tem esse comportamento ou seja nós estamos tendo menos óbitos por casos novos no Brasil os casos novos continuam em alta mas com menos óbitos e isso coincide com outra curva que a gente tem visto que é o de elevação de cura que é o que até o governo tem feito muita propaganda disso né Brasil é o país que mais tem cura tá isso é outra coisa que é discutível mas isso aqui é uma coisa que eu até mandei para o Ministério da Saúde para eles estudarem tá isso aqui é um estudo meu do doutor Francisco o senhor desculpe já estou terminando estou terminando profundamente a minha fala mas o senhor já está ultrapassando muito tempo se o senhor pudesse concluir eu concluir agora eu vou concluir dizendo que bate com os dados sociais do Ministério da Saúde que fez o cálculo de óbitos por dia de ocorrência a curva é igual aqui é o fim da da minha apresentação eu só queria para concluir é falar duas coisinhas é deixar a minha a minha é como é que sai daqui da bom eu queria só agradecer a todos só deixar uma última palavra foi falada uma coisa a respeito do Rende Zivir eu queria deixar só a minha opinião técnica o Rende Zivir ele não está validado de forma alguma como terapia aprovada para tratamento da covid de forma alguma em espécie alguma para ser incorporada ou aderida em qualquer fase do tratamento o Rende Zivir ainda está em estudo e existem muitas dúvidas sobre os efeitos adversos do Rende Zivir ele foi suspenso agora no estudo na Europa sobre o Rende Zivir porque ele deu efeito colateral renal grave tóxico o estudo apresentado no New England ele apresentou um efeito muito discreto de redução de 4 dias de internação no N muito pequeno é insuficiente para a gente alegar que o Rende Zivir ele é uma droga considerada incorporada ou aprovada para uso assim como o Tophil Zulimab inclusive o Tophil Zulimab em caso de síndrome inflamatória ele tem tido resultados negativos no estudo dito isso eu queria só dizer que eu queria fazer uma defesa do SUS em relação ao estudo da mortalidade das UTIs públicas e privadas as UTIs públicas tem excelente nível de qualidade o mesmo nível das privadas as mesmas UTIs privadas de excelência que existem também tem no nível público não atribuo a alteração da mortalidade que foi feita no estudo da Nib como uma falha de equipamento do SUS mas há que estudar também qual é o perfil dos pacientes que estão internando nessas UTIs e isso pode ter a ver também com acesso à medicação e a como que eles estão chegando nessas UTIs era isso que eu tinha para falar nesse momento desculpa muito obrigado doutor Francisco o senhor o senhor lhe agradeço as suas palavras as suas ideias sobre o tema passe imediatamente a palavra ao doutor Gonzalo muito bem bom dia a todos queria parabenizar o Ministério Público parabenizar a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo cumprimentar o doutor Arthur e todos os demais membros do Ministério Público queria cumprimentar também meus companheiros aqui de mesa doutor Ludmilla doutor Francisco doutor Vidal eu acho esse assunto é realmente muito mais um fla-flu do que uma discussão técnica e tem algumas explicações para isso primeiro porque de fato é uma doença que teve uma progressão muito rápida e sobre a qual nós tínhamos pouco conhecimento acumulado então nós estamos acumulando conhecimento na medida em que caminhamos além disso tivemos o caso de alguns desses estudos particularmente os estudos iniciais do doutor Didier Raul na França com muitos problemas do ponto de vista metodológico e o fato de que uma coisa é medicina baseada em evidências como instrumento de tomada de decisão para os nossos profissionais médicos e a outra questão que nós não podemos separar da medicina baseada em evidências é a questão da da história natural da doença é uma doença que tem uma porcentagem relativamente pequena de pacientes que complicam e nesse caso esses pacientes que complicam tem uma elevada letalidade no caso você usar precocemente um medicamento de fato você vai criar evidências fracas então se eu tratar pacientes com gripe com qualquer coisa eu vou provavelmente ter um resultado muito positivo por quê? porque é uma doença autolimitada que na maior parte das vezes ela termina com sucesso terapêutico mas é um sucesso terapêutico que aconteceria com ou sem qualquer coisa porque é o próprio organismo que produz a resposta terapêutica e é o caso de grande parte dos casos desta desta da do coronavírus os pacientes afetados por essa doença eles tendem a ter uma evolução positiva então se você quiser o remédio ou não quiser o remédio nós vamos chegar no mesmo lugar e aí você tem esse problema das evidências fracas então não dá para interpretar a medicina baseada em evidências sem olhar também para a clínica são duas coisas que eu tenho que olhar concomitantemente para tomar uma decisão então eu acho que tanto o que Ludmilla colocou e viu o conjunto de estudos e os resultados destes estudos e o que o Francisco descaracterizou fazendo as análises que ele fez em relação aos estudos que ele revisitou eu não estou dizendo que não existe verdade em nenhuma das duas proposições no entanto nós temos que acrescentar isso a história da doença e a evolução esperada desses casos e além disso as interpretações de base populacional que particularmente o Francisco fez estas não dá para levar em conta mesmo porque você tem tantas outras variáveis que eu acho que é muito ruim tentar interpretar a curva de queda de mortes com o momento em que o ministério faz uma proposição de que se use a hidroxicloroquina quando nós temos tantos outros elementos que temos que olhar quer dizer o momento em que foi recomendada a utilização dos anti-inflamatórios o momento em que se reconhece a necessidade da utilização da hiparina então existem muitos outros componentes que quando você faz uma análise populacional tem que ser levado em conta você pega os países europeus e os Estados Unidos e acompanha a mortalidade e você pega uma série de países africanos e acompanha a mortalidade aí fica mistura muito um complexo de condições que não dá para levar em conta então quando você estuda essa questão das doenças dessas doenças autolimitadas e ainda mistura questões populacionais fica muito muito mais complexa essa análise eu acho também que nós temos nós temos um conjunto de de problemas que vamos viver ainda nesta nesta pandemia que nós temos que respeitar no momento que nós estamos discutindo flexibilização no Brasil nós estamos discutindo volta às aulas nós temos bastante bastantes elementos para discutir e acho que essa essa esse esse jogo com esses estudos que existem aí que são um problema como o Francisco eu concordo com o Francisco são problemas antes de tudo éticos nós temos que entrar nessa discussão e acho importante que o Ministério Público esteja se preocupando em acompanhar essa discussão porque essa promessa da utilização desses medicamentos milagrosos nessa doença ela certamente produzirão efeitos indesejáveis na população porque não não tem como produzir os efeitos prometidos por um lado e por outro lado estão desgastando tanto a ação dos órgãos de saúde como também levando recursos importantes e que nós não temos para oferecer para a população então eu acho que temos que aprofundar essa discussão limpar essa confusão que está existindo aí da própria interpretação que os tanto a Ludmilla quanto o Francisco estão fazendo desses estudos porque as consequências disso são consequências que se fazem sentir em vidas eu pessoalmente acho que a interpretação que Francisco está dando para as evidências sem olhar para a história natural das doenças é equivocada temos que olhar para as duas coisas não existe só a história natural da doença que é uma doença que em grande parte das vezes é autolimitada e nem tampouco posso olhar só para a evidência criada através desses estudos que certamente são estudos que devem ser perseguidos um randomizado do prossego é o padrão ouro e ele deve ser perseguido como uma forma de criar uma evidência que não fique presa exclusivamente no eu acredito que porque em grande medida a utilização desses medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina estão muito mais dependentes do eu acredito que do que em estudos clínicos que possam ter uma evidência que é uma evidência que tem que ser uma evidência 1A não há dúvida nenhuma disso o fato da cardiologia não se utilizar exclusivamente da evidência 1A é porque na cardiologia nós temos a evidência das mortes então a história clínica de uma doença cardiológica é diferente da história clínica de uma doença autolimitada no tempo em que a maioria dos casos não evolui para a morte a minoria dos casos evolui para a morte então temos que olhar com calma isso é como hoje estamos olhando hoje para a questão da soroprevalência e quando eu olho para a questão da soroprevalência eu estou supondo que está no momento que nós estamos atingindo a imunidade de rebanho por quê? porque os casos estão caindo e de repente esses estudos de soroprevalência que estão sendo realizados são estudos que estão demonstrando que nós já temos cerca de 15 a 20% da população que teve a doença e bem está na hora da gente pensar quem é que são essas pessoas que já tiveram a doença a grande maioria das pessoas que já tiveram essa doença e os estudos estão demonstrando isso são pobres é porque essa doença gosta mais de pobres ou é porque os pobres se expõem mais à doença é lógico que a doença não escolhe entre pobres e ricos a doença escolhe quem entra em contato com o vírus e quem entra em contato com o vírus são as pessoas que tem que sair para trabalhar ou as pessoas que tem que sair para buscar comida e é isso que está acontecendo na nossa sociedade quando eu pego a periferia das grandes cidades que é onde eu tenho o maior número de casos que aí sim estão os pobres aí sim estão os negros é porque essas pessoas não podem ficar em casa porque elas trabalham e tem que ir trabalhar ou elas não têm um emprego fixo mas tem que sair para buscar comida então quem vai ter o maior número de casos essas pessoas nós estamos agora fazendo estudos de soroconversão em hemocentros no hemocentro do Amazonas nós tivemos meses agora em maio por exemplo em que nós tivemos a soroconversão dos doadores de sangue 50% dos doadores de sangue estão soroconvertidos ou seja tiveram a doença o que que isso me indica que os amazonenses tem maior chance de ter a doença não é que os amazonenses ficam menos em casa porque em Manaus existe uma uma relação de pobres muito maior do que no resto do país e é eles que foram para a rua e portanto é eles que vão ter mais doença por quê? porque a chance de se infectar acontece nos contatos quanto maior o número de contatos maior o número de casos que interpretações eu posso tirar disso? posso tirar muitas interpretações depende do que eu queira provar mas com certeza primeiro estamos distante da imunidade de rebanho segundo não dá para supor que numa doença autolimitada a utilização de qualquer droga possa ser tratada como uma evidência se eu não tiver feito um estudo mais sério que contemple a possibilidade de verificar entre uma e entre uma droga e um placebo qual é o que irá produzir os melhores efeitos portanto acho que nós temos que revisitar essas duas falas e verificar onde estão as fragilidades e as fragilidades estão nesse nesse evento do eu creio que eu acho que os países que adotaram a não utilização da hidroxicloroquina estão baseados em fatos e conhecimentos de ordem científica e bioética que merecem ser revisitados eu olharia para esses países e para as práticas clínicas que aí foram desenvolvidas e infelizmente eu concordo com a doutora Ludmilla que nós temos um problema grave na estruturação de serviços de tratamento intensivo primeiro porque temos pacientes chegando nos nossos hospitais públicos numa situação clínica pior e segundo porque as nossas UTIs dos hospitais públicos elas têm uma estrutura pior do que as UTIs dos grandes hospitais privados e com certeza isso muda o resultado clínico esperado isso não é nenhum demérito para o SUS isso simplesmente é uma constatação de que nós estamos investindo menos em atenção à saúde no SUS isso indica que nós temos mais que fazer pela melhoria das condições de funcionamento do SUS e esta sim é uma atenção que deve ser dada para o momento seguinte da pandemia nós temos que revisitar o SUS do ponto de vista da organização de serviços de saúde e do ponto de vista do financiamento do sistema de saúde eu queria deixar por aí porque eu acho que nós temos que abrir a discussão doutor Arthur e quero participar dessa discussão muito obrigado muito obrigado doutor Gonzalo pelas suas palavras muito coerentes muito próprias do seu trabalho queria imediatamente passar a palavra ao doutor Vidal nosso colega de ministério público membro do conselho superior do ministério público Vidal o senhor com a palavra bom dia a todos obrigado Arthur obrigado pelo convite também eu gostaria antes de mais nada de cumprimentar também meus colegas de mesa doutora Ludmilla doutor Francisco doutor Gonçalo de Sina dizer que foi muito produtiva a ouvida das exposições que foram feitas cumprimentar também todos meus colegas aí de ministério público servidores enfim as pessoas que estão nos assistindo eu vou tentar ser bastante breve em homenagem a celebridade dos trabalhos e seguindo a risca aqui o o caminho que foi traçado pelo nosso comandante Arthur o que acontece ele pediu para mim fazer fundamentalmente uma análise um pouco mais detalhada do que seja discricionariedade administrativa esse é um tema quer dizer bastante recorrente e muitas vezes quer dizer mal colocado vamos dizer assim quer no sentido quer em outro e para entender discricionariedade administrativa quer dizer eu acho que nós temos que voltar um pouco aquela teoria orgânica do poder e contemplá-la sob uma outra forma de abordagem a teoria a teoria orgânica do poder como nós sabemos quer dizer ela preconiza a existência de três funções do poder a função judiciária a função legislativa e a função executiva por uma questão até de lembranças né dos cursos de graduação nós estamos nos acostumados a abordar cada uma dessas funções a partir do órgão que tipicamente a protagoniza poder executivo poder legislativo poder judiciário no entanto quer dizer para a boa compreensão do tema discricionariedade me parece quer dizer que nós tenhamos que fazer uma abordagem objetiva dessas funções como assim uma abordagem objetiva quer dizer abordá-las não pelo órgão que a desempenha mas sim pelo tipo de ato que ela produz quais são esses atos a função legislativa produz a lei a função judiciária produz o ato judicial a sentença o acordo e a função executiva produz o ato administrativo o que é importante me parece do ponto de vista didático essa afirmação fica um pouco mais fácil quer dizer o que é a função executiva é a função de executar a lei que tipo de ato ela produz nesse desiderado o ato administrativo então eu tenho que perguntar como é que a lei se relaciona com o ato administrativo e a lei se relaciona com o ato administrativo de duas maneiras diferentes ora a lei estabelece a competência administrativa vinculada que dá lugar ao ato administrativo vinculado ora a lei estabelece a competência administrativa discricionária que dá lugar ao ato administrativo discricionário ora na competência administrativa vinculada a lei descreve de maneira hermética de maneira cabal de maneira fechada Quer dizer, como o ato tem que acontecer. Ou seja, ela não dá nenhuma margem de avaliação para o agente público. Ela fala, olha, o ato tem que acontecer assim, ou diante dos requisitos 1, 2, 3, faça isso. Então, não há ali nenhuma apreciação do agente público. O agente, na verdade, só confere requisitos e depois, obrigatoriamente, pratica aquele ato. Por outro lado, nós temos competências administrativas discricionárias, que são aquelas onde a lei enaltece um objetivo, ela sublinha um objetivo final que ela quer atingir, mas ela, a lei, não consegue se antecipar e identificar qual é o meio mais correto para a consecução daquele fim, por ela, lei almejada. Então, o que ela faz nesses casos? Ela estabelece fronteiras, possibilidades de ação e transfere para o agente público o juízo discricionário de seleção desses meios para a consecução desse fim. Então, aqui eu tenho um espaço, repito, de discricionariedade que é do agente público. E esse espaço de discricionariedade do agente público, ele só pode, na verdade, ser confrontado, quer dizer, quando há um certo desvio da finalidade estabelecida por lei. Então, você pode perguntar, alguém pode se indagar, quer dizer, não indagar, não, mas então eu não posso questionar políticas públicas, quer dizer, evidente que eu posso. Por exemplo, você tem lá uma determinação de política pública em relação à saúde, à organização do sistema, quer dizer, e essa organização deixa de ser feita. O poder discricionário não é um poder pré-republicano que bota o agente público acima da lei. O poder discricionário dá ao agente público a escolha do meio e não a escolha de se vai ou não cumprir a lei. Então, esse me parece, quer dizer, um dado muito significativo. A esse ponto de vista, se agrega um outro, né? Baseado, na verdade, nas lições de um professor espanhol que faleceu há pouco tempo, uns dois, três anos atrás, que o Eduardo enterria, né? E que me parece muito oportuno, muito oportuna, quer dizer, as lições dele nessa questão de direito à saúde e nessa questão da pandemia, etc. Esse professor espanhol trabalhava fundamentalmente com o que ele chamava lá de conceitos jurídicos indeterminados. Então, nós temos, em vários momentos, quer dizer, conceitos jurídicos indeterminados. A parte de saúde, quer dizer, dá um atendimento eficiente, por exemplo, na questão da Covid, né? Quer dizer, sim, todos têm direito ao tratamento. Está na Constituição, está na Lei Orgânica da Saúde, está na legislação brasileira, inquestionavelmente. Agora, eu tenho direito ao tratamento curativo. Mas o que é o tratamento curativo? Pelo menos nesse momento, até pelas dúvidas científicas que factualmente se colocam, eu tenho ali, quer dizer, uma situação de indeterminação. E quando eu tenho um conceito jurídico, quer dizer, indeterminado, eu tenho que trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho uma zona de certeza positiva, aquilo certamente está nesse conceito. Eu tenho uma zona de certeza negativa, aquilo necessariamente está excluído desse conceito. E eu tenho um espaço penumbrático. Quer dizer, esse espaço de penumbra remete mais uma vez ao agente público que é o destinatário da lei que cria uma competência discricionária. Por quê? Na penumbra, cara, que acaba ele, é esse agente, quer dizer, tomar a decisão que ele reputa adequada em relação àquela situação que está sendo oferecida, né? Então, o que eu digo isso? Quer dizer, né? Membro do Ministério Público, advogado, enfim, a pessoa habilitada a postular judicialmente. Ele pode, na verdade, quer dizer, interferir em matéria de tratamentos de Covid e outros? Evidente que pode. Ele pode, por exemplo, postular o tratamento. Ele pode postular a organização da rede para o tratamento. Ele pode, na verdade, quer dizer, exigir, em outras palavras, quer dizer, que a lei seja aplicada. Agora, quando se aplica a lei, em se falando de competências administrativas discricionárias, eu tenho um espaço que é discricionário. E esse espaço que é discricionário não pode ser substituído. Está certo? Quer dizer, eu me lembro até que há muitos anos atrás, eu e o Motauri, o nosso vice-cogeador, éramos promotores de justiça de direitos coletivos da infância. E havia lá uma questão colocada que assustava muito a gente pelo número de demandas. que era a falta de vagas nas pré-escolas. E aí, veio lá com algumas ideias. Vamos entrar com uma ação, mas ação para quê? A falta de escola em tal bairro. Mas como é que eu posso exigir que o administrador municipal, quer dizer, construa escola, convenios, isso é espaço discricionário. O que eu posso exigir dele é a vaga para a criança que tem direito a essa vaga. E aí, nós acabamos, na verdade, elaborando uma política de atuação na qual nós fizemos contato com os conselhos tutelares que procuraram bairro por bairro as crianças fora da escola, aí nós listávamos a criança, as crianças todas, e postulávamos em juízo que essas crianças fossem inseridas na rede pública pré-escolar. E o que acontece? Quer dizer, isso foi um raro caso de unanimidade jurisprudencial. Essa ação depois foi produzida não só aqui em São Paulo, como em vários outros municípios do Estado e do país. Todos os tribunais do país, os tribunais superiores, acabaram, na verdade, quer dizer, acolhendo esse ponto de vista de maneira uniforme. Mas por quê? Porque, na verdade, nós escapamos, vamos dizer assim, desse erro em interferir em atividade discricionária onde o sistema, quer dizer, credencia determinadas autoridades para a decisão. E quando faz isso, quer dizer, em alguns casos com mais clareza ou com menos, ele cria espaços, quer dizer, em que não existe possibilidade de apropriação daquele tema por uma decisão judicial. Essa matéria em questões ainda de políticas públicas não é bem discutida. Mas em outros espaços, quer dizer, nas políticas públicas internacionais, ou melhor dizendo ainda, você tem nas mãos do presidente da República as funções de chefe de governo e as funções de chefe de Estado. As funções de chefe de Estado são todas elas integralmente discricionárias. Como é que eu vou, então, interferir, saber como é que o presidente da República gere a relação com outro país? Saber se o presidente da República declara a guerra ou celebra a paz? Credencia ou discredencia? Então, são espaços, repito, eminentemente discricionários. Quer dizer, eu não tenho como me apropriar disso por uma ação civil, até porque os tempos são diferentes. Como é que eu vou exigir, por exemplo, que um paciente seja submetido a um determinado tratamento, um remédio A, B ou C. E depois, o que acontece? O paciente, em um dia, dois dias, o seu quadro clínico se modifica completamente. Quer dizer, o médico vai ter que esperar para verificar depois ali o que o juiz vai dizer para saber como é que ele pode, quer dizer, recomendar clinicamente aquele tratamento. Isso não tem muito sentido. Então, me parece, quer dizer, que nesse momento existe aí uma certa preocupação. Acho que do Ministério como um todo, né, e eu comentando com o Arthur até, nós vimos aí no país algumas iniciativas que, a meu juízo, são complexas. Ah, o MP recomenda que não se faça isso. Aí vem o outro MP, não, recomenda que se faça exatamente aquilo. Quer dizer, essas recomendações todas, repito, como se apropriam de um espaço que não é nosso, é um espaço, repito, quer dizer, de organização do poder executivo a organização, mas não entrar no espaço decisório que lhe pertence. Ao mesmo tempo, temos que lembrar que o texto constitucional tem um direito fundamental ao livre exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, e tem duas conotações. Quer dizer, primeiro, a pessoa tem a liberdade para escolher a profissão, e uma vez escolhida a profissão, ela tem liberdade no seu exercício, evidente seguindo os parâmetros legais. Então, quando você fala em medicina, quer dizer, quem vai escrever tratamento adequado? Você tem que ser internado, você tem que ser desinternado, você tem que tomar o remédio A, que na fase B tem que fazer o C, o D é evidentemente o médico. Isso, a meu juízo, quer dizer, é inapropriável, é inapropriável, quer dizer, por uma decisão judicial. Nós não podemos, a meu juízo, nem recomendar, muito menos exigir judicialmente, quer dizer, que o tratamento seja o tratamento A, B, C, por E. Nós podemos exigir postular o tratamento e o médico, quer dizer, dele encarregado, é que, com toda a responsabilidade ética legal que ele possui, quer dizer, prescriva o tratamento adequado para cada paciente. E, repito, os temas são bastante controversos, essas controvérsias do ponto de vista clínico vão perdurar, a gente vai acabar achando a vacina e ainda vai ter discussão dessa natureza, mas acho, quer dizer, que não é um espaço que nós devemos entrar. Eu acho que nós temos um bom espaço de atuação no Ministério Público nessa matéria, que é, por exemplo, observar como os sistemas de saúde estão funcionando. Quer dizer, você tem lá o sistema de saúde, que é único, mas você tem padrões organizativos, você tem lá a organização nacional que tem que ser feita pela União, você tem a organização no âmbito regional que é feita pelos estados, você tem a aplicação no âmbito municipal, então, uma boa colaboração que nós podemos dar, por exemplo, é verificar a efetividade disso. Quer dizer, aquele município está adequadamente estruturado, seguindo as diretrizes que estão estabelecidas ou não. Quer dizer, nós podemos verificar, quer dizer, a disponibilidade da rede média, quer dizer, para atendimento adequado da demanda que está existindo. Então, nós temos várias possibilidades de intervenção e só fazendo isso, a gente vai ter uma intervenção bastante rica, já estamos tendo, aliás, uma intervenção bastante rica nessa matéria, mas na hora que a gente escapa da função de promotor e vai querer exercer a função de médico, isso certamente não vai dar certo até o meu ponto de vista. E isso tem, na verdade, toda uma compreensão teórica que está por trás, que é uma compreensão já bastante antiga, eu vejo, às vezes, alguma discussão puxada para um sentido para outro, um acha que discricionariedade é um poder sobrelegal, como se eu quiser, não é isso, o outro acha que não, que eu posso ir lá e falar o lugar de quem tem a função discricionária e falar para ele fazer isso ou aquilo, seria uma corrupção também, aí é do sistema de partição de funções, são funções diferentes, enfim, então, a boa compreensão do direito, eu creio que ajude bastante a modulação do perfil de intervenção no Ministério Público nessa medida, e nesse sentido, acho que o MP vem vindo bem, sobretudo, pela coordenação muito adequada e competente que vem sendo realizada pelo doutor Arthur, então, é isso, gente, depois que tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade da participação e também cumprimento meus colegas pelas brilhantes disposições que fizeram, obrigado, Muito obrigado, colega Vidal, deu rumo importante à posição do Ministério Público nesse tema tão controverso e o fez de forma muito técnica, vamos abrir as perguntas, os colegas, vários colegas estão me mandando os zaps aqui, dizendo que estão com dificuldade de postar questões no chat e eu não sei exatamente por que gostaria que a escola desse uma olhada. Primeiro, eu mesmo queria falar um pouquinho rapidamente sobre a pergunta do doutor Pedro Maia acerca do MPF, o MPF diz que ele já se posicionou favoravelmente ao tratamento precoce. Uma informação, o MPF de fato tocou duas ações civis, uma no Piauí e uma em Goiás, buscando a distribuição da cloroquina para todas as pessoas do Brasil. A juíza do Piauí foi muito interessante, ela fez uma oitiva de médicos contra e a favor desse medicamento e acabou não dando a liminar, explicando que não caberia ao Ministério Federal determinar que o SUS disponibilizasse esse tipo de tratamento para todos por falta de comprovação científica. foi mais ou menos a mesma posição da Justiça Federal de Goiás que também negou. A pergunta que eu faço para juntar várias perguntas aqui que em primeiro lugar a pergunta objetiva é essa. O tratamento com esses medicamentos ou não experimental? Quem tem dentro do SUS competência para definir o que é ou não experimental? Em sendo experimental, como definir políticas públicas em cima desses medicamentos? Terceira questão, quem tem competência no SUS para incorporar medicamentos para todos os brasileiros que se utilizam no nosso serviço SUS? Eu gostaria de saber quem tem quem pode responder. Doutor Gonçalo, o senhor poderia começar? responder essa questão? Sim, doutor. Doutor Arthur, eu acho que essa é uma função importante, vital, do Ministério da Saúde. Ministério Anvisa. Anvisa dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Permitir a comercialização. Então, a Anvisa vai analisar todos os produtos, seja medicamentos, sejam tecnologias duras, ela vai analisar a questão da segurança, primeiro de tudo, a questão da segurança, depois ela vai analisar se o produto tem um efeito, vai analisar a questão da eficácia e terceiro, vai analisar o processo produtivo para verificar se existe conformidade, ou seja, qualidade no produto colocado no mercado. Se essas três condições estiverem presentes, a Anvisa permite a comercialização através da concessão de um registro. Agora, como essa tecnologia, ela pode ser uma nova tecnologia inédita para uma determinada condição clínica, ou ela pode ser uma tecnologia que se coloca à frente a outras tecnologias, aí vem uma análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, a Conitec. A Conitec faz a análise para verificar se essa tecnologia tem algum tipo de vantagem sobre outras tecnologias e, eventualmente, a Anvisa não entra no... Ela deve ou não ser utilizada. Então, apareceu um novo produto oncológico. Ele é seguro, tem uma certa eficácia, aumenta a sua incorporação no SUS. Ou, comparado com as tecnologias que são utilizadas atualmente, se ela tem um efeito melhor, as outras tecnologias devem ser ou abandonadas ou colocadas de lado e, eventualmente, essa nova tecnologia ser substituída. então, é a Conitec que faz essa análise. Para os portadores de planos de saúde, a Conitec ainda não abrange os planos de saúde. Os planos de saúde é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar que faz uma análise e incorpora esses produtos. nós, inclusive, estamos hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque já foi votado pelo Senado com um projeto de lei que propõe a incorporação de qualquer produto que a Anvisa aprova, é incorporação automática. Acho que é um equívoco. Não deve ser incorporação automática. Na minha opinião, o Congresso deveria, inclusive, melhorar o projeto de lei e transformar isso numa regra universal que sirva tanto para o SUS quanto para os planos de saúde e análise da tecnologia como acontece em outros países, na Inglaterra, no Canadá, na França, na Espanha, a Conitec local faz essa análise, mas ele faz essa análise tanto para a medicina pública quanto para a medicina privada, que eu acho que é o caminho que nós deveríamos adotar no Brasil. Tem uma análise da permissão da comercialização e tem a análise da incorporação de tecnologia no sistema de saúde. Acho que esse deve ser o passo que nós devemos dar também aqui no Brasil, dependendo da vontade dos senhores deputados que depois, se alterarem o projeto, vai ter que voltar ao Senado para ser votado de forma definitiva. Acho que é mais ou menos isso. Espero ter respondido a questão, doutor Arthur. Muito obrigado, doutor Gonçalo. Eu pergunto à doutora Ludmila, doutor Francisco, doutor Vidal, se querem fazer algum comentário acerca desse tema. Eu queria. Por favor, doutor. Só para fazer um resumo, quem define tratamento experimental médico no Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Ele que tem essa prerrogativa, ele atua através da sua plenária de conselheiros federais, define quais tratamentos podem ser considerados aprovados, experimentais ou proibidos. Através do parecer 4, 2020, no caso específico da hidroxicloroquina para a COVID, ele definiu que é um tratamento a flebo. Quem define a incorporação de medicamentos para o Rename, que é a relação nacional de medicamentos do SUS, como o professor Gonzalo explicou, é o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que pega o parecer da Conitec, que é o Comitê de Avaliação de Tecnologia, que, quando instada, ela se utiliza do parecer da Avaliação de Tecnologia de Saúde, ATS, que é uma avaliação multiprofissional, normalmente feita a partir de um medicamento aprovado pela Anvisa. Esse parecer multiprofissional é levado para várias instâncias da Conitec, a Conitec fornece um parecer para a Secretaria de Tecnologia de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que faz um despacho para o Ministro da Saúde, a não ser como funciona a burocracia, a não ser se, às vezes, o próprio secretário publica no Diário Oficial da União, ou, às vezes, o Ministro da Saúde publica, a não ser bem como funciona, mas é assim que uma medicação é incorporada ao SUS. E, no caso específico, eu concordo com o professor Gonzalo, os planos de saúde também deveriam se submeter, deveriam ter essa vinculação à Conitec, que hoje em dia elas não têm, elas funcionam exclusivamente através da revisão bianual do hall de procedimentos e da ANS, onde são feitos também pareceres, mas não são necessariamente submetidos ao mesmo rigor técnico que a Conitec. Eu espero ter esclarecido, ajudado no entendimento. doutores, tem uma insistência aqui, que é a seguinte, off-label é experimental, afinal, o tratamento é experimental ou não? Off-label é experimental? Essa é a questão colocada aqui. off-label não é experimental. Off-label é um tratamento que não está previsto na bula do medicamento para o tratamento que ele foi inicialmente aprovado pela Anvisa, mas ele é reconhecido por estudos iniciais ou pela prática clínica para ser usado em outra forma de tratamento, mas ele não é reconhecido como experimental, porque se ele fosse reconhecido como experimental, ele teria que ser submetido a ensaios clínicos dentro de protocolos de pesquisa aprovados por comitês de bioética pela Conep dentro de protocolos de pesquisa e não é o caso do estudo da comercialização da medicação, do uso off-label de medicações, que ele pode ser feito não necessariamente pelo uso em bula, mas ele não precisa ser feito dentro de protocolos de ensaios clínicos aprovados pela Conep. Eu gostaria com relação a isso, doutor Arthur, eu acho que com a minha experiência de ser estado na Anvisa, o medicamento que tem um uso off-label é um medicamento que tem um uso não aprovado pelas pesquisas que levaram o medicamento a solicitar registro. Então, o medicamento ele solicita registro para ser comercializado a partir de uma pesquisa que é aprovada pela Vigilância Sanitária brasileira e de outros países. Nós não criamos nada aqui na Anvisa. O medicamento primariamente é registrado na agência europeia, na agência americana, na agência inglesa, canadense, e aí vem aqui para o Brasil a maioria dos medicamentos, a imensa maioria dos medicamentos, eles são registrados originalmente nessas outras agências. E aí vem para o Brasil e aí é analisado e aprovado. O medicamento que é utilizado off-label ele não tem base científica para ter o uso off-label. Isso é uma coisa clara. Se quiser ter uma segunda destinação ele tem que apresentar estudos para ter incluído na bula essa segunda ou outra destinação qualquer. Então, o uso off-label deve ser sempre combatido, principalmente se é dentro da saúde pública, ou seja, atinge a todos os pacientes de forma universal e mais, tem que ser adotado pelos órgãos de saúde no país. O uso off-label deve ser combatido sempre, porque é sempre a vontade do médico sem estar baseado em uma evidência e essa evidência ter uma base clínica. isso é o que está escrito na lei. Eu também... Edmila, gostaria de fazer uma... Isso, eu queria falar que eu concordo em gênero número e grau com as colocações do doutor Gonzalo, queria reforçar mais uma vez que os países que tiveram a melhor performance no manejo dessa doença, assim como os estudos que mostraram quais são os fatores associados à mortalidade, eles sempre demonstram que são o que é básico, é assistência em saúde, é suporte intensivo, é capacitação e estrutura e medicamento hoje é profilaxia de evento tromboembólico e corticoide e manejo. Então, essa questão de crença, de off-label, isso eu acho que é muito complicado a gente defender no âmbito da saúde pública. Então, no momento que eu tenho medicações que comprovadamente em humanos eu não tenho evidência advinda de estudos randomizados, controlados para balizar uma mudança na saúde pública, eu não devo defender, essa é a minha opinião, é a opinião da maioria das sociedades médicas, porque assim tem quem acredita na cloroquina, quem acredita na vitamina A, B, C, e aí a gente vai balizar as políticas de saúde baseada em crença, em estudo observacional, em estudo pequeno, e isso é muito complicado. Eu queria defender mais uma vez esse ponto de vista do Gonzalo, que a gente tem que associar os dois elementos, a evolução natural da doença, o conhecimento da fisiopatologia e a aplicação da medicina baseada em evidência, como gestor público, como coordenador de área, eu acho muito complicado a gente dizer, olha, esse estudo tem defeito, esse... Eu acho isso, eu acho aquilo. vamos olhar os dados mundiais, vamos olhar os escolas, o que que mata essa doença, não é a forma leve, 80% das pessoas estão em casa com poucos sintomas e se ele tomar água ou paracetamol, então, esse é um ponto fundamental. Eu também posso dar A, B, C ou D e achar que foi aquela medicação. Eu acho que nós vemos realmente uma evidência científica que aponte que há uma nova estratégia como prevenção, a gente tem que focar a nossa energia naquilo que comprovadamente muda a história evolutiva desses doentes, que é capacitação, suporte intensivo, diagnóstico, adequação do sistema de saúde e quando a gente fala de UTI pública e privada, de maneira alguma, eu estou dizendo que o SUS não é bom. Eu estou mostrando um dado real de um estudo brasileiro, ponto. É pior, sim. Por que é pior? Porque não tem a mesma capacitação, porque tem mais infecção, porque não tem a mesma estrutura. Então, isso é fato. Contra fatos, pessoal, não há discussão. Nós temos que marcar e nós estamos aqui para poder dar ao brasileiro aquilo que ele merece. Então, é inviável a gente achar que uma pessoa numa UTI do SUS amazônica é uma pessoa que tem para São Paulo. Essa desigualdade a gente tem que combater. Alguns elementos já estão comprovadamente determinados como eficazes e eles nós temos que garantir aos pacientes. Os demais nós temos que aguardar. Sem dúvida, esse é o meu ponto de vista. Eu teria uma pergunta de uma colega aqui da promotora da Capital que é a seguinte. Como se faria o tratamento precoce se nem a testagem está sendo feita em nível satisfatório? Administrar cloroquina na pessoa que não tem convite não é um risco à sua saúde? Posso responder? Eu queria que os colegas médicos comentassem esse tema. Por favor. Não é necessário a testagem da Covid para se iniciar a terapia precoce quando você tem sinais e sintomas compatíveis com a clínica epidemiológica para um paciente. Da mesma maneira que isso não é exigido na maior parte das doenças no Brasil. A segurança eficaz da cloroquina ela vem de 70 anos do uso dessa droga no combate à malária e a doenças autoimunes cloroquina é um medicamento que na Amazônia Legal ela é dispensada por agentes comunitários de saúde e farmacêuticos para as populações ribeirinhas e populações do interior onde não tem médico. Ela é dispensada sem elétron sem nada e não há necessidade desse pavor em relação à cloroquina e isso é mais uma das questões que nesse clamor que se levantou sobre a história do tratamento precoce foi criado da suposta toxicidade da cloroquina quando você dá a cloroquina na dose certa e a dose prevista tratando precoce é uma dose baixa você não e os próprios estudos como por exemplo o estudo catalão e o estudo do ânus em que pese todas as suas falhas eles mostraram que não houve evento adverso grave agora quando você realmente dá doses cinco vezes maiores que a máxima tolerada na bula você pode ter efeito adverso mas não é isso que a terapia precoce prevê então não há nenhum problema mas o próprio orientação do Ministério da Saúde ela diz que independentemente de você começar o tratamento com a medicação você tem sim que submeter o paciente a exames clínicos a testagem até porque conforme a própria professora Ludmilla mostrou a doença evolui e você tem que saber quem que está evoluindo para a síndrome inflamatória ou não porque esses pacientes vão ter que ser eventualmente até internados então sim a orientação é essa nós estamos em epidemia nós estamos em pandemia não tem teste para todo mundo não dá para ficar testando todo mundo não tem tempo para ficar testando todo mundo antes de oferecer a medicação a terapia é precoce justamente por causa disso é uma estratégia de massa realmente e é o que eu recomendo para todo mundo recomendo para o meu irmão que teve sintoma ontem recomendo para todo mundo então público ou privado pobre ou rico teve sintoma compatível a orientação no momento é começar o tratamento precoce e assim que possível procurar fazer os exames necessários para estabelecer afastar ou confirmar o diagnóstico porque podem ser outras doenças inclusive não pode não ser parente não ter covid apesar de ser mais provável no momento de ser covid o diagnóstico o diagnóstico o diagnóstico dessa doença é exclusivamente feita pela presença do RT-PCR positivo não adianta tentar tratar se você não tem o diagnóstico o diagnóstico não dá para ver sem verificar a presença de vírus na hora de pacientes por enquanto tratar essa doença como se fosse sempre covid quando ela pode ter uma doença grave errou não podemos fazer o doutor Gonzalo pode me pedir uma gentileza o senhor pode desligar a sua imagem porque aí melhora a voz por favor ok vamos lá tratar essa doença é sempre quando o diagnóstico estiver confirmado e essa doença não tem tratamento eficaz demonstrado com nenhum tipo de droga então o tratamento é sintomático inclusive o uso de anti-inflamatórios e de de palinizantes deve ser feito no devido momento quando se apresentam esses quadros clínicos não existe nenhuma comprovação de que medicamento dado precocemente possa mudar o ciclo da doença o ciclo da doença tem uma história clínica natural e é a clínica que deve ser deve ser soberana na definição do momento do tratamento o resto é má medicina doutora Ludmila gostaria de de prestar algum esclarecimento eu gostaria de reiterar essa posição do doutor Gonzalo 80% das pessoas tem forma leve ou assintomática estão em casa e não vão se agravar por outro lado nós temos inúmeros vírus respiratórios circulando no nosso país nos períodos de junho e julho então esse tratamento empírico precoce com medicações que quando foram avaliadas em estudos metodologicamente mais adequados não se demonstraram eficazes particularmente eu sou contra sigo as recomendações das sociedades médicas não vejo sentido e acho muito complicado porque daí são defesas pessoais é aquela velha história da autonomia médica o médico pode prescrever para o doente dele o que ele achar conveniente o que ele realmente ele vai monitorizar o paciente então ele tem autonomia agora a gente transformar isso numa política de saúde defendida aí o caminho tem que ser muito maior então a questão da gente defender vitaminas cloroquina ivermectina eu acho que a gente tem que seguir as autoridades internacionais os órgãos regulatórios o que eu procurei demonstrar na minha apresentação é aquilo que tem alguma evidência científica relevante o reindesivir claro é uma medicação cara intravenosa o estudo é americano mas é um estudo metodologicamente adequado a medicação hoje já é o padrão de uso nos Estados Unidos claro que nós temos outros problemas estruturais hoje nós não vamos focar nossa energia em reindesivir nossa energia é em diagnóstico nossa energia é em diagnóstico adequado é internar os pacientes que necessitam ser internados e aplicar práticas adequadas na internação é isso realmente que faz diferença não sou eu que estou dizendo são os estudos só nesse mês tem vários estudos um americano um italiano e um chinês mostrando quais são os fatores de mortalidade então fora a idade é a maneira quão grave chega esse paciente no hospital e é a disponibilidade de recurso e esse suporte intensivo então eu gostaria muito que a gente refletisse isso ao invés da gente discutir vitamina A B C para forma precoce leve do doente que não vai evoluir grave daquela forma leve vamos discutir formas da gente dar acesso à saúde a esse doente dar acesso a ele procurar assistência médica e ser atendido então esse é o ponto chave não ficar grave já chegar numa condição já perdida como o doutor Francisco já mostrou muitas vezes o mau resultado do SUS é isso também uma questão da regulação do paciente que chega tarde que fica sofrendo em UBS já com falência orgânica então na minha concepção é claro que numa pandemia a gente tem as emoções mas a gente tem que seguir aquilo que é o lógico que é o plausível que é o aplicável qualquer sintoma gripal numa pandemia não é COVID-19 e não dá para a gente sair fazendo tratamento precoce empírico essa é a minha posição muito obrigado pelos esclarecimentos todos aqui estão comentando o quão interessante está sendo esse debate eu gostaria de terminar com uma pergunta para o doutor Vidal que é uma pergunta interessante do ponto de vista dos promotores a pergunta é a seguinte doutor Vidal considerando que o uso pelo que os doutores falaram não tem o uso para COVID aprovado e considerando o artigo 19T da lei do SUS que fala que são vedados em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento o ressarcimento ou o reembolso de medimento produto e procedimento clínico cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa é possível juridicamente que o MP determine a distribuição desse tipo de produto então eu já havia colocado isso no passado quer dizer eu acho que não o tratamento experimental é o tratamento que está em experiência evidentemente aí precisa fazer algumas algumas explanações primeiro o que é experimental não me parece me perdoe doutor Francisco mas não é definido pelo CFM que é um órgão que fiscaliza a ética profissional ele é editado pela prática e tem que ser identificado em caso a caso você pode ter por exemplo um tratamento que não tenha sido abordado aqui no Brasil que não tenha sido abordado pelo Conselho Federal de Medicina mas internacionalmente seja amplamente utilizado e a base do mundo esse tratamento não é experimental no caso aqui quer dizer me parece que existe esse chamado uso off-label como o doutor Vicina disse de maneira adequada o uso off-label não é um uso aprovado pela Anvisa não foi aprovado porque não houve demonstração quer dizer da validade desse medicamento para aquele fim que esse fim que esse objetivo off-label se coloca agora o médico pode prescrever o medicamento off-label ele pode prescrever por responsabilidade dele quer dizer fica na órbita dele quer dizer se houver algum erro alguma inadequação alguma consequência negativa é ele quer dizer médico que responde por um eventual imperícia por um eventual tratamento irregular quanto ao Ministério Público quer dizer pleitear quer dizer que haja disponibilização isso me parece inadequado parece inadequado porque repito você pode pedir para organizar a rede você pode pedir para que aquela rede esteja adequada para a atenção de todos os pacientes surdependentes mas você não pode na verdade impor determinados conteúdos repito isso é próprio de quem organiza a rede isso é um espaço de discricionariedade de quem organiza a rede então não me parece até porque é aquela coisa se fica na esfera do médico decidir se ele vai aplicar ou não o Ministério Público por exemplo obriga um determinado município compre uma determinada quantidade de um medicamento e depois nenhum médico prescreve quer dizer como é que você faz quer dizer então eu acho que esse tema é inapropriável repito para uma ação civil pública esse é meu ponto de vista muito obrigado doutor Vidal pelos seus esclarecimentos eu queria cumprimentar profundo todos os nossos participantes doutora Ludmira doutor Francisco doutor Gonzalo doutor Vidal tenho absoluta convicção que foi um evento muito interessante muito esclarecido todas as opiniões foram dadas de forma livre cada qual dos colegas que ouviram vai falar dentro dos prêmios de cada qual como disse um colega que postou aqui no chat não se pode fazer de um medicamento um jogo de Fla-Flu os medicamentos estão fora desse tipo de situação medicamento não tem ideologia medicamento não é não é Fla-Flu eu gostaria de passar a palavra ao colega fazer as suas últimas considerações pode Alô Zenon Zenon Arthur estão me ouvindo? Perfeito Perfeitamente Zenon Então muito bom queria agradecer e parabenizar imensamente os debatedores pelo elevadíssimo nível da discussão realmente foi um grande evento com um público muito grande quase mil pessoas assistindo evidenciando a importância desse tema o debate seguramente nos levou a um monte de reflexões que acho que só o tempo provavelmente vai se encarregar de dissipá-las então quero agradecer por fim a todos que nos assistiram que estão nos assistindo e vou declarar encerrado o presente debate um bom dia a todos e a todas bom dia obrigado bom dia a todos obrigado abraço a todos obrigado a todos obrigado a todos